Vamos aguardar mais uns dois minutos, pessoal, porque o professor Valério está tentando entrar. E agradecendo muito a presença de todos vocês, muita satisfação de ter todo mundo aqui, todo mundo cheio de coisa para fazer, exceto o André, que fica deitado lá em Santa Catarina, mas todo mundo aí muito ocupado. E muito obrigado por estar aqui nessa iniciativa. Algumas pessoas que a gente convidou não puderam vir por compromissos, mas estão também muito interessadas em a gente fazer essa iniciativa. Depois a gente explica melhor para vocês. Posso fazer um preâmbulo aí para informar a todos sobre como chegamos até aqui? Sim, Áurea, por favor. Pode ser, né, Giovana? Sim, claro. Enquanto o Valério está entrando aí, vai ser rápido. Tudo começou, só para vocês entenderem todo o processo, porque estamos todos reunidos aqui hoje. Tudo começou em maio, final de abril, início de maio, quando nós do Centro de Memória e do Repositório Digital da SBPC nos debruçamos sobre essa questão da Wikipédia, que o professor Hideo sempre dizia, o verbete da SBPC na Wikipédia é muito singelo, precisa ser melhorado e tal. Como apareceu a epidemia, pintou a epidemia, nós nos debruçamos sobre essa questão da Wikipédia e começamos a pesquisar outras coisas relacionadas à SBPC. A gente descobriu que vários presidentes da SBPC não figuram na Wikipédia. O Paulo Savaia, por exemplo, que é um dos fundadores da SBPC, também não figura na Wikipédia. E, por exemplo, tem ex-presidentes da SBPC que nem mencionam que eles foram presidentes da SBPC. O caso, por exemplo, do Anísio Teixeira. Bem, suposto que a gente relaborou alguns verbetes e aí resolvemos, para a gente entender esse universo melhor, a gente resolveu chamar o pessoal da Wikipédia, do Movimento Brasil, para que eles nos explicassem como que funciona tal. E aí fizemos uma reunião online, depois fizemos outra, fizemos umas entre nós e a gente descobriu uma série de questões que, é claro, que é um universo super novo, para mim é muito novo, para nós todos que estamos aqui. O professor Yudel também falou que não sabia que funcionava assim. Então, hoje, na realidade, nós vamos aprender exatamente como a gente edita verbetes na Wikipédia, como que a gente faz as prospecções. Enfim, hoje que nós vamos aprender, literalmente, como que a gente tem que proceder e melhorar várias áreas de atuação da Wikipédia, entendeu? Por exemplo, na área de meio ambiente, na área de ciência e tecnologia, difusão científica. Então, hoje, nós vamos aprender. Por isso que o professor Yudel já participou de duas reuniões que antecederam essa daqui, com a Giovanna e com o João Pechalski, que é o representante da Wikipédia aqui no Brasil, é um do movimento da Wikipédia no Brasil. E hoje, então, a gente vai fazer essa primeira maratona, e a gente vai entender exatamente como é que são esses processos de edição. E vamos, então, fazer uma prospecção para ver o que merece ser melhorado. Enfim, é isso. Mas algumas curiosidades a gente já obteve deles em reuniões anteriores. Por exemplo, aqui no Brasil, a WIC tem a participação de 40 professores. Eles contam com 40 professores. Para vocês terem uma ideia, a Grã-Bretanha consta com... 7 mil professores para escrever a Wikipédia do lado da Grã-Bretanha, entendeu? Então, quer dizer, aqui no Brasil, conta-se com muitos, muitos poucos professores. Então, o professor Yudel teve essa ideia. Vamos, então, reunir um maior número possível de pessoas, apresentar esse universo da Wikipédia para essas pessoas, porque é um baita canal de divulgação. para todos, em todas as áreas. Então, é isso. Eu fiz um preâmbulo muito rápido do porquê que nós chegamos aqui, então. Está bom? Então, vocês estão participando desde o início, propriamente, porque hoje todos vamos aprender juntos. Diogo, o Valério entrou? Ele acabou de entrar. Oi, Valério. Boa tarde. Boa tarde a todos. O meu som está bom agora? Eu estou ouvindo. Ah, ok. Minha campainha acabou de tocar, eu vou atendê-la, mas eu já volto. Acho que a gente pode começar, então, né, professor Yudel? Então, tá. Então, a ideia é que eu faça uma colocação inicial e depois a Giovana e o Valério explicam para a gente como é que funciona. E, bem, a ideia de convidar vocês é mais ou menos aquilo que a Aura disse, mas a gente está mais ambicioso no sentido seguinte. A gente acha que a comunidade científica brasileira e vocês são representantes aqui, Giovana, acho que não vai fazer sentido a gente apresentar um por um. Na hora que a pessoa for falar, ela se apresenta. Mas a gente tem aqui pessoas de todas as áreas, de várias sociedades científicas, de várias universidades brasileiras e pessoas que têm uma conexão com a educação, com a ciência, com a divulgação dela. E essa preocupação também de transmitir informação qualificada. Então, nessa conversa com a Giovana e com o João Alexandre, que a Aura mencionou, a gente discutiu como é que a SPPC e as sociedades científicas, já que a gente tem 156 sociedades científicas que são afiliadas à SPPC e com as quais a gente interage bastante, de todas as áreas, né? Aqui a gente tem gente de história, de ciências humanas e sociais, de física, de biologia, de medicina, de engenharia, etc. Bem, então, a nossa ideia na conversa com eles foi dizer o seguinte, como é que nós podemos ajudar? Porque essa iniciativa da Wikipédia sempre me pareceu muito interessante porque é uma enciclopédia cooperativa, aberta, é um trabalho colaborativo, voluntário. Então, é uma iniciativa, de fato, muito interessante que tem um impacto enorme no mundo inteiro, mas que no meio acadêmico, às vezes, a gente tem algumas restrições porque, obviamente, aquilo lá não é artigo acadêmico, a gente tem que entender isso e, portanto, a informação é trabalhada de uma forma diferente. Mas nós achamos, e certamente todos nós compartilhamos, e eles também, que a qualidade da informação, a credibilidade da informação, a relevância da informação, a confiabilidade dela, aquela verificabilidade, é um critério importante. E que a comunidade científica brasileira já tem uma história de fazer muitas atividades, temos aqui o Enio, que criou lá o projeto da Ciência Hoje, um projeto de impacto grande, de divulgação. E aqui, todas as pessoas aqui, tem muitas pessoas aqui, eu e Giovana e Valério, que são dirigentes de sociedades científicas nas suas áreas. Então, eu também procurei. É claro que a gente não chamou aqui representantes de entidades, as pessoas não estão aqui por isso, porque é uma coisa mais individual. Mas, devido ao fato delas serem representativas nas suas áreas, isso possibilita que a gente tenha uma inserção maior. Então, a ideia também, é como é que a Áurea mencionou, que no Brasil a gente tem pouca gente, aí vocês certamente podem dar esses dados para a gente, que atua mais intensamente na Micped. Então, a gente pode ampliar esse universo, ampliar a diversidade também nacional. Aqui, a gente tem gente da Amazônia, a gente tem gente do Nordeste, a gente tem gente do Centro-Oeste, de todas as regiões do Brasil, que a SPPC tem essa, e a Sociedade Científica tem essa interface. Então, a nossa ideia foi convidar vocês, eu agradeço muito a presença de todo mundo aqui, vários outros não puderam, se a gente tivesse chamado 100, a gente teria 100 aqui, ou 200, mas a gente pode fazer isso em escala. Mas aqui, a gente convidou algumas pessoas, cerca de 30 que estão aqui, para exatamente aprender um pouco, trazer suas ideias, e a gente também fazer esse movimento de mobilização, de como é que a gente pode ajudar. E aí tem inúmeros mecanismos, mas certamente esse da preocupação com a qualidade da informação, das referências adequadas, de levar os temas relevantes da ciência, da educação e da história brasileira, que às vezes não aparecem. E, portanto, a gente tem aqui pessoas que têm essa sensibilidade. E é um trabalho de construção. E, certamente, eu acho que a gente pode dizer para vocês que a gente, a SPPC em particular, eu acho que todas as pessoas estão em torno dela, a reação ao convite que nós fizemos aqui foi muito boa. As pessoas disseram, ótimo, excelente iniciativa, vamos fazer um ou outro que não pôde vir, disse, eu quero ir depois, quando vocês marcarem uma segunda atividade. Então, é só para dizer para vocês que esse é o... Acho que a gente está aqui com uma abertura muito grande. Agora, o nosso pessoal acadêmico, vocês sabem, vocês também vivem a academia, você é professor, não é, Valério? Sabe que a gente é meio chato, não é? A gente é chato, gosta que as informações sejam checadas todo o tempo, mas é um pessoal que pode ter um olhar crítico, muito importante. E podemos ajudar muito a ampliar também essa iniciativa, inclusive porque na internet, a quantidade de materiais na internet, em português, é relativamente pequena, ainda mais informação de qualidade. E a Wikipédia, certamente, é uma reverência inicial que pode dar partida para todos os jovens, para as pessoas em geral, observarem. Então, é mais ou menos isso. Eu queria passar para vocês, para a Giovana, e aí vocês veem como é que vocês fazem, para fazer as colocações de vocês, por favor. Bom, professor Ildel, primeiramente, muito obrigada por essa apresentação e por levantar todos esses pontos. Acredito que nas apresentações, tanto minha, como do Valério, como da Érica, que também vai fazer a apresentação final, nós vamos tocar nesses assuntos, nesses tópicos, e espero que seja do agrado de todos. E aí, bom, eu não sei se vocês chegaram a olhar, mas nós temos uma página do evento, que eu vou mandar aqui no chat para vocês, e lá a gente tem uma programação. Quem primeiro vai falar, então, é o professor Valério Andrade Melo. Ele é professor da Universidade Estadual de Santa Cruz. Ele também é o equimedista há muito tempo, e ele é membro fundador do Wikimovimento Brasil. Aí eu vou ler aqui uma mini-viografia dele. Engenheiro florestal, com mestrado na área pela Universidade Federal de Viçosa, professor de ecologia no Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz, onde coordena o coletivo 7M Faraday do Caminhão com Ciência, programa de extensão que populariza ciência em escolas da região sul da Bahia. Editor da Wikipédia, com predilição por verbetes sobre biodiversidade, educação, religiões e pseudociências. Membro do Wikimovimento Brasil e do Guerrilha Esquepticismo on Wikipedia. Bom, Valério, se você quiser, então, começar a sua apresentação, e aí depois eu passo para mim, e aí depois a Érica. Ok, Giovana, obrigado. Beijo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Enquanto isso, eu vou fazer uma pequena complementando essa apresentação. eu tenho 50 anos agora, há 20 anos atrás, eu estava apresentando um trabalho no Congresso Brasileiro de Ornitologia, aí eu olhava para a plateia e eu só via minhas referências. Eu tremia, tremia, uma baita de uma taquicardia, e é como eu estou me sentindo hoje falando com vocês. nós sabemos e admiramos o trabalho da SBPC e de vocês todos. É uma honra para dizer o mínimo, está falando, apresentando para vocês que fazem a ciência no Brasil. Eu acho que é uma boa expressão. Eu espero que minha tela esteja compartilhando com vocês. Eu estou vendo aqui o professor Ildeu, então se vocês são... Está ok, Valério, a tela. Obrigado, professor. Então, vocês são mesmo referências para a gente e é uma honra muito grande poder estar me apresentando para meus professores. Mas eu cheguei no comecinho da apresentação e eu vou transformar para a linguagem da Wikipédia e estou muito feliz com essa apresentação, vocês estão dispostos a isso. Então, nós temos... Nós vamos dizer que nós temos muita coerência entre os nossos objetivos e os objetivos da SBPC. e, portanto, por isso, eu estou muito animado desse título dessa apresentação para vocês é uma combinação com o João Pechansky, a Wikipédia é igualitária, comunitária e participativa. E eu sou... Já foi apresentado, mesmo, o que eu faço aqui na UESC. Eu só passei o link para vocês das normas de Merton na Wikipédia e eu queria chamar a atenção disso, das nossas... da nossa ética da ciência que o Merton descreve tão bem, o Kudos, e que vocês praticam, nós praticamos e, quando eu li pela primeira vez o Kudos, eu falei, caramba, é assim mesmo que me ensinaram. E todos nós que estamos aqui praticamos as normas de Merton, mesmo que inconscientemente. Na Wikipédia, é muito interessante que nós praticamos... Nós praticamos o Kudos, o comunismo, o universalismo, o desinteresse, originalidade, o sexismo, da mesma forma que nós praticamos na academia. Caso vocês queiram me interromper ou complementar ou fazer a vontade de vocês para isso, mas eu vou considerar vocês como... Nessa palestra, vou ter a ousadia de compará-los, de descrevê-los como BPVs, Biografia de Pessoa Viva. É uma das políticas da Wikipédia. e, então, transformei meus professores em BPVs, simples BPVs. Não. Eu acho que esse gráfico reflete bem um pouco da introdução que vocês falaram, da importância da Wikipédia. Vocês vejam que eu selecionei só que as ciências bem básicas e as visualizações desses verbetes. Vocês podem observar que tem um padrão sazonal nesses verbetes, no acesso a esses verbetes, física, química, matemática, biologia, história e geografia, que tem um pico no meio da semana e um vale no final de semana. e vejam que são só ciências super, super básicas, lá do nosso ensino básico. Vejam quantas visualizações esses verbetes tiveram nos últimos 30 dias. Esse é o dado de ontem. A importância da Wikipédia, que a gente tem tanto preconceito e a que eu vou a ciência é o nosso decoro científico. A gente tem que buscar uma linguagem de decoro científico. E tem um meme que vocês podem procurar. Por que os professores não gostam da Wikipédia? Ah, porque eles têm inveja. Na época deles não existia Wikipédia. Eu estudei nos anos 70 na minha casa tinha aquela enciclopédia trópica. Eu li aquela enciclopédia toda. Se fosse hoje, eu estaria lendo esses verbetes da Wikipédia e vejam o quantitativo de visualizações e é uma sensação muito ruim ou uma sensação estranha pensar que um verbete da Wikipédia tem 22 mil visualizações em 30 dias e 718 leitores por dia, por dia. Aí a nossa métrica da ciência é número de citações? Vejam a escala desses números. Quantas vezes meu artigo foi citado? E aí a gente vê por que a Wikipédia a gente está tendo esse evento histórico hoje. Para nós, do Wikimovimento Brasil, esse é um mundo histórico, esse primeiro contato com todos vocês. E aqui a gente apresenta essa importância da Wikipédia. O que eu vou apresentar vai ser... Perdão, é no Brasil esses números? Esses números todos do Brasil, de verbetes da Wikipédia em português, lusófona. Obrigado. E até agora que olhando aqui que eu estou vendo nenhum deles foi editado nos últimos 30 dias. Eles estão... Já estão 30 dias ultrapassados. Outra pergunta. Esses mesmos verbetes circulam na Inglaterra? Sim, sim. Uma pessoa na Inglaterra pode acessar o nosso verbete em português, assim como a gente... Mas me interrompa um caso... Deixa eu fazer uma pergunta. A pergunta que o professor Enio fez, eu entendi tipo assim, eu tenho um verbete em português que é o átomo. e tem o verbete em inglês que é the atom. Se... Quantas vezes o átomo é acessado no Brasil? Aí você está dizendo que tantas vezes foi visto. Os últimos 30 vezes. Eu não sei se entendi, mas o meu interesse seria perguntar o seguinte, o equivalente na Wikipedia em inglês, quantos acessos teve? Não se os ingleses acessaram a Wikipedia em português, mas o equivalente em inglês, quantos acessos teve para ser um padrão de comparação? Para você ver, por exemplo, esses 367 diários, quantos ingleses acessam ou quanto a Wikipedia em inglês é acessada? Eu acho que, não sei se a pergunta do professor Enio é mais ou menos... Perdão, é o mesmo texto? Não. Se trata do mesmo texto? Deixa eu me responder as duas perguntas em separado. Os números da Wikipedia anglófona são muito superiores, superlativos aos nossos. Então, eu optei por tratar só dos nossos em português, mas os números nas outras línguas são... Eu não sei lhe dizer exatamente, precisamente, qual o número, quantas vezes mais... Tudo é multiplicado. Quanto ao conteúdo, professor Enio... Me desculpe, eu não ouvi o seu nome, eu estou respondendo anonimamente. Professor Enio, o conteúdo entre as diversas línguas da Wikipedia varia, porque cada Wikipedia é regida por regras próprias. Há um certo padrão uma certa coerência entre eles e quando há discordâncias entre as línguas, às vezes, há até conflitos entre línguas, os russos editando os verbetes em ucranianos, os ucranianos editando verbetes em russo, há um certo conflito. Mas, no geral, há coerência da ciência, da nossa ciência que a gente tem visto tão... Posso fazer uma pergunta? Se lhe tem de ar... Sim. Por favor, diga o nome só para eu... Espera aí que eu estou tentando aqui, espera aí. Na câmera, que eu não vejo quem está falando na câmera, eu estou olhando... Oi, é Márcia Mota, presidente... Márcia Mota, presidente da Ampu, Associação Nacional de História. Eu vou te perguntar uma coisa que... Está ouvindo? Sim, professora, estou ouvindo. É porque na história, hoje, tem um movimento grande em resposta ao negacionismo e nós estamos sofrendo, particularmente, as informações falsas que vêm através do Wikipedia, que é usado pela geração mais nova como a porta de entrada da pesquisa. Então, hoje, os professores de história do país inteiro estão sofrendo muito mais do que sofreram antes, porque, cada vez mais, a extrema-direita tem usado essa plataforma para construir narrativas absolutamente falsas sobre o passado. E eu já tinha chegado a conversar um pouco com o Deus sobre isso, isso é particularmente trágico, porque nós vamos fazer o bicentenário da independência. E a extrema-direita já está se preparando para construir uma narrativa que é muito próxima da narrativa da direita e que significa um retrocesso de pelo menos 40, 50 anos de estudo sobre a história do Brasil. Então, a associação está muito preocupada, primeiro, que ela não tem recursos para fazer frente a isso, e, segundo, porque ela já entendeu que isso é um projeto político da extrema-direita, de usar essa mídia também, que é gratuita, que é colaborativa na minha casa. dois dos meus filhos sempre colaboraram no Wikipedia e a gente agora está meio apavorado, queria que você nos ajudasse a pensar em alternativas e a gente acha que coletivamente pode chegar a um denominador comum e o apoio deu nisso, acho que o da SBPC como um todo vai ser decisivo no próximo ano. É isso. Obrigada. Quero saber. Professora, eu agradeço muito a sua pergunta, sou um fãzão da Ampú. Hoje chegou meu livro que eu comprei essa semana, semana passada da Alameda Pensar as Direitas na América Latina, do professor Ernesto Borroslavski, do professor Samota e da Stephanie Boissart, que trata disso. Eu acho que eu vou tentar que ao longo da minha fala eu vou conseguir explicar, responder essa sua inquietação, mas eu vou vou me usar, vou me permitir em alguns momentos ser indecoroso no discurso até de autopromoção. Essa página que vocês estão vendo, que eu que traduzi para o português, é que nós somos tendenciosos na Wikipédia pela ciência e contra a pseudociência. e o negacionismo histórico é o nosso grande exemplo que nos guia, que nos orienta os historiadores já falam dos negacionistas e dos negadores do Holocausto há muito tempo, mas também o Martin Garner chamava os negacionistas nos anos 50 de negadores do Holocausto, apologistas do ódio. parece que a gente está voltando no tempo quando você lê manias e crendices em nome da ciência. E eu entrei na Wikipédia, posso dizer assim, graças a um programa de popularização da ciência lá do pessoal da URGS, o Fronteiras da Ciência, o podcast do Arenzon e do Marco de Arte, em que um editor da Wikipédia fez um podcast com ele, venha fazer ceticismo de guerrilha na Wikipédia. E aí, naquela época, eu sou da ecologia, naquela época, os criacionistas e os designers inteligentes, um outro tipo de negacionista, a gente está em uma briguinha, o professor Ronaldo Pilates sabe das briguinhas, das definições das pseudociências, mas eu me tornei doquipedista por causa da preocupação com a ciência. Como que os criacionistas tratavam na Wikipédia eram tratados? Eu edito desses assuntos porque minha preocupação é proteger a ciência como popularizador da ciência do caminhão. Nós somos a linha de frente para proteger vocês que estão batalhando nos seus laboratórios enquanto o criacionista está dizendo que é apenas uma opinião. E esse ensaio da Wikipédia é um uma vergonhosa autopromoção que eu faço para chamar a atenção de pessoas como vocês. A Wikipédia é ciência, é o conhecimento atual. É muita pretensão, mas nós somos os seguidores do Diderot. E o que falta é nós entendermos melhor a Wikipédia e é por isso que a gente está aqui hoje. Eu gosto muito desse texto do Ganasha que é um livro sobre a nossa vida online, a ubiquidade da Wikipédia que todos nós já percebemos, século XXI, e a primeira coisa que a gente encontra é a Wikipédia. E a gente percebe, já até respondendo à professora, por exemplo, por exemplo, os criacionistas. tratando vocês estão tratando meus professores apenas como BPGs, a gente brinca na Wikipédia que se o Einstein fosse vivo, ele não editaria a própria biografia. E vejam que isso, essa culpa que o Einstein seria bloqueado na Wikipédia se ele editasse a própria biografia, tem muito a ver com a nossa ética também da ciência. A gente reprova a autocitação, a gente reprova a autopromoção, nós temos muita preocupação com o decoro de ser corretos e apresentar os dados corretos. É um pouco disso que eu venho trazer, venho com muita pretensão trazer para vocês com todas as minhas limitações. Valério, posso fazer uma pergunta? O artigo é... Sim, por favor, só diga seu nome. Enio Candote. Eu me reparei com um problema semelhante em... Sim, professor. 40 anos atrás, quando fundamos a ciência hoje. E ciência hoje tinha um problema. Chegavam artigos e nós devíamos decidir se publicá-los ou não. A solução é mais ou menos simples, mas é simplificada e tolhe um pouco da criatividade e da diversidade de opiniões. mas a submeter os artigos e os verbetes a um referee, um árbitro científico previamente selecionado em um caderno de confiabilidade para o qual eu acho que a SBPC e as sociedades científicas podem colaborar muito, resolveria a questão. ou seja, eu me deparei muitas vezes em recusar artigos com base em uma opinião, duas, três opiniões, é claro que você escolhe os revisores, você escolhe, procura tanto os revisores quanto a tua própria opinião recomenda, mas há um método para resolver esse impasse, só que esse método vai reduzir a criatividade da própria Wikipédia, que é uma espécie de canal livre e de expressão de múltiplas ideias, ou era. Agora se tornou um problema gigante com o crescimento desse terraplanismo. Então, como você vê a possibilidade das sociedades científicas com a SBPC, perguntaria a Hideo o que ele acha, de ajudar vocês a escolher um elenco de 500 pessoas dispostas a examinar os textos e dizer sim ou não, ou depois explicar, depois recomendar, mas, enfim, simplificar a proposta de modo que só seja publicado alguma coisa que tenha algum respaldo, algum apoio, alguma... Vocês dividem a responsabilidade de publicá-los com a sociedade física, sociedade de química, ampura, de história. O Enio, me desculpe, mas é exatamente isso que a gente está aqui para discutir, como a gente faz. Sim, eu estou colocando essa pergunta. Por isso que eu estou achando que seria importante o Valério e depois a Giovana colocar o quadro geral, porque aí todos podemos discutir em conjunto, porque se ficar a resposta a perguntas individualizadas, a gente vai caminhar pouco, porque a gente tem... Tudo bem, tudo bem. A minha sugestão é o Valério prossiga, depois a Giovana, e aí a gente vai ter o tempo para as perguntas e para as nossas considerações. Pode ser assim? Perfeito. É uma honra, professor Enio. Certamente a ciência hoje teve influência na minha carreira. Eu lia todo mês a ciência hoje lá na minha escola agrícola lá em Minas. Eu estou aqui hoje, eu já fui bolsista do CNPq também de iniciação, era um grande leitor, um grande fã da ciência hoje. É uma honra poder estar aqui com o senhor. Eu acho que eu vou responder as suas perguntas ao longo da apresentação, professor Enio. Esse artigo publicado em uma revista revisada por Paris é de um ex-orientando do professor Eudeu, inclusive, e o Bernardo Esteves agora é um jornalista da revista Piauí. E, como vocês viram antes no Ganache, as pessoas culpadas não são mais permitidas, a gente não permite que elas participem. E esse artigo é sobre o aquecimento global, o negacionismo do aquecimento, esse problema todo do negacionismo. o Bernardo Esteves fez essa tese de doutorado e ele verificou que na Wikipédia há dores do aquecimento global. Esse foi também um dos assuntos que me atraía quando comecei a editar a Wikipédia, o negacionismo do aquecimento global. e a gente vem vendo essa escala e eu estabeleço para mim uma data que é 2014 quando a Susan Gerbeck que foi quem me treinou a editar a Wikipédia que eu já tinha conhecimento de ciência, ela me ensinou as regras e ela se preocupava muito com vacinas. Eu respondi para ela, não, Susan, não se preocupe, no Brasil nós não temos problemas como vocês negadores de vacina e isso foi em 2014 e nós estamos aí hoje tem gente falando mal de vacinas, né? Então, esse artigo do Bernardo é muito interessante porque ele usa até essa expressão, né? O enforcement das políticas da Wikipédia garantiu o conhecimento científico na Wikipédia e o que eu vou fazer vai ser apresentar para vocês o que eu estou apresentando para vocês são alguns algumas das alguns estudos sobre a Wikipédia essa é uma tese do Vicente ela ainda não foi publicada e ele analisou por que que as pessoas contribuem para a Wikipédia e ele encontrou essa sim para explicar o que as pessoas editam a Wikipédia qual a gratificação a minha a minha minha pessoal é ver poder contribuir pela ciência divulgar a ciência dos meus colegas zoologos que passam noites no campo e eu estou vendo as espécies serem extintas é muito angustiante para mim e aí eu tenho essa possibilidade da dádiva de acessar contribuir compartilhar isso é extremamente gratificante né? e a das melhores explicações que a gente tem para para explicar por que as pessoas editam a Wikipédia e esse trabalho é ele é um um dos mais citados e aqui cabe lembrar a gente das revistas predatórias que estão publicadas lá pelo MIT mas não passou por revisão de pares como o o do do Bernardo ainda assim é autoridade da ciência se se faz presente né? e esse artigo é muito interessante porque eles pegaram dois grupos de artigos escreveram vários verbetes para a Wikipédia guardaram a metade deixaram arquivados e publicaram a metade e o que eles descobriram é que a linguagem usada nos artigos científicos de química era influenciada pela linguagem da Wikipédia e vice-versa porque a gente precisa de fontes confiáveis para escrever na Wikipédia onde estão as fontes confiáveis na SBPC como o professor Nenho falou dessas dificuldades a SBPC jamais aceitará entre os seus pares a sociedade criacionista brasileira aqui não eles nem vão se atrever a pedirem associação e a ciência é isso né? esse nosso mundo de da ética mertoniana e a ciência melhor ciência é um experimento controlado randomizado esse artigo é muito interessante eu não vou vou mandar depois eu vou ver como é que eu mando direto para vocês alguns desses artigos não estão em licença livre então eu não vou carregá-los no comons mas eu vou mandar esse o pdf para vocês dessa apresentação na química o que que o que foi o objetivo da Wikipédia são palavras que vocês sempre pronunciam habilidades de literácia científica aprendizado para usar e editar a Wikipédia então a gente tem o que eu vou mostrar para vocês a gente tem vários trabalhos científicos sobre a Wikipédia mostrando esse potencial da Wikipédia para a nossa popularização da ciência divulgação científica difusão científica tem todos esses conceitos mas todos o que nós o que nós queremos é divulgar melhor a ciência né então vocês vão ver que são em várias áreas a gente já tem estudos e esse para mim é especial porque ele foi publicado na Trends in Ecology and Evolution que é uma qualizar mais 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 ele é de 2009 mas olha que vocacional e uma responsabilidade profissional ao mesmo tempo eu fico pensando né o cientista faz o seu trabalho no laboratório todo aquele trabalho para publicar o artigo aí depois tem que fazer um post de blog depois tem que dar entrevista sobre o artigo como a gente está hoje né e a gente pode levar o que a gente está publicando para a Wikipedia mas a gente não vai publicar o que nas nossas descobertas na Wikipedia nada de pesquisa inédita pesquisa inédita não é permitida na Wikipedia primeiro publique o paper e aí a gente vai citá-lo lembre que nós somos tendenciosos nós não gostamos de charlatões lunáticos se vocês observarem aí no se alguém tiver entrado aí no no verbete no ensaio nós somos tendenciosos os charlatões lunáticos tem um link para ele esse também é um título que chama atenção porque e a gente só trocar ornitólogos por químicos físicos matemáticos historiadores sociólogos engenheiros não vou conseguir dizer o nome de todos de todas as áreas de Wikipedia então a gente está o nosso grupo de usuários tem acompanhando isso e a gente está um pouco um pouco atrás do mundo anglófono mas a gente está na esperança que vocês vão abraçar a Wikipedia nós estamos aqui para tentar motivá-los vencer os preconceitos contra a Wikipedia né eu sou engenheiro florestal e achei fantástico esse artigo porque em um mês os artigos dos 25 estudantes que ele usou 6 mil visualizações durante um mês e vejam que é um assunto digamos áspero a engenharia florestal e a popularização da ciência na engenharia florestal e esse trabalho teve uma uma resposta bastante positiva de pedagogia e de popularização da ciência juntos essa professora fez um trabalho bem interessante sobre igualdade e a grande dificuldade era os alunos perceberem quem são as pessoas que sofrem as desigualdades sociais e perceberem quem é o outro ou a pessoa com quem estou convivendo e ela reconheceu que o mundo ajudou a ajudou a na disciplina dela usando o Wikipedia num assunto controverso eu gosto não gosto muito da palavra controvérsia porque controvérsia é um mau uso que os negacionistas usam contra a nossa ciência saúde é um grande desafio o doutor Google como é que está na Wikipedia mas mesmo assim vejam que eles que os objetivos da Wikipedia e os objetivos se coadunam os o trabalho que o João Pechans que tem feito no Neuromate vai bem ao encontro dessa dessas propostas que eu estou apresentando para vocês vocês estão vendo que o discurso principal é porque e como os físicos os jornais e os financiadores devem promover a Wikipedia então quando tem uma uma profissão uma 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 identificação das dos médicos a gente troca pelos sociólogos pelos historiadores ou pelos físicos esse trabalho é bem interessante desse ano então ele está bem atualizado o esse assunto que está nos incomodando tanto né a desinformação o negacionismo e a Wikipedia combate ajuda a combater os negacionismos a gente pode ter alguns problemas em algumas áreas e mais uma vez eu estou indo contra o nosso decoro científico e só mostrando as coisas positivas da Wikipedia escondendo as coisas negativas não daqui a pouco no final eu vou mostrar alguns problemas um probleminha que a gente tem mas que é está muito evidente para nós como sociedade e aqui me colocando como membro da sociedade da SBPC eu não sou associado mas vou me associar o combate à desinformação é uma das coisas mais mais importantes de nós que nós cientistas temos que fazer nós estamos sendo intimados mesmo a protegermos a ciência todos nós estamos enfrentando algum tipo de negacionismo em alguma área não só antigamente a gente ria dos criacionistas isso está causando uma série de problemas que todos nós estamos vendo ameaça aos historiadores e para falar bem de história o Diego Lucas são lá em Santa Carina ficaram nesse artigo esse ano e o que eles fizeram é bem que uma das coisas que a gente precisa de fazer com a SBPC só que com a SBPC é numa escala que meio é por isso que eu estou ainda um pouco tremulo mas é numa escala de cento e algumas sociedades científicas mas é isso que a gente precisa das sociedades científicas avaliar o conteúdo dos verbetes para que a gente possa melhorá-los e o Lucas e o Pedro avaliaram os verbetes de história e perceberam que não perceberam constataram que os verbetes falam basicamente da história ocidental do mundo judaico-cristão e da história do século XX a partir dos momentos recentes que tem viés na Wikipédia está detectado esse viés para e eles analisaram tanto o português quanto o inglês no caso do Bernardo ele acompanhou os dois também mas no caso a gente pode dizer orgulhosamente que no caso da tese do Bernardo e do artigo do Bernardo esteve a gente pode dizer orgulhosamente sobre a Wikipédia em português defende e protege os verbetes sobre aquecimento global e aqui uma uma primeira premoração uma primeira uma primeira análise também feita no Brasil a Intercom é uma das nossas bastante das nossas associadas e o João e o Célio são dois a literatura sobre a Wikipédia eles publicaram aí no no congresso agora a gente está cobrando o artigo na revista revisada por Paris para a nova publicação eu gosto muito de usar esse verbete escrito por minha aluna no primeiro período de veterinária de ecologia a tarefa inicial para esse verbete que eu referências 1500 palavras aí a aluna veio conversar comigo o professor tem um rolabosta africano e eu não achei na Wikipédia como não achou aí eu vi que tinha essa espécie mas não existia o verbete então você cria ela tinha habilidade para escrever e ela escreveu criou esse verbete para como tarefa da disciplina claro nenhuma nota muito boa depois tinha uma aluna de doutorado que trabalhava com essa família eu conversei com ela e a gente editou e complementou o verbete dessa espécie que foi introduzida e está causando alguns problemas mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês para fontes histórico e discussão é muito simples quais são as fontes desse verbete então ver quantas e qual a qualidade dessas fontes como está o histórico desse verbete como está a discussão desses verbetes então estou chamando a atenção de vocês para essa aba aqui em cima nos verbetes da Wikipédia quando a gente analisa esses três aspectos básicos da Wikipédia como porta de entrada a Wikipédia não é uma revista científica então uma pessoa que for estudar essa espécie certamente ela vai consultar o verbete e vai aproveitar no mínimo a literatura para ela se interar sobre essa espécie então esses três aspectos são muito fáceis da gente perceber se tem muita discussão no verbete muita controvérsia a gente identifica a gente discute nos verbetes o conteúdo deles se tem muita guerra de edição a gente verifica no histórico então é muito fácil para a gente com o nosso treinamento prévio de cientistas avaliar um verbete e dizer se ele está bom se ele precisa de melhorar é muito fácil a gente contribuir aqui também uma autopromoção desavergonhada o Caminhão Consciência a gente criou uma categoria lá no Commons para carregar o material do Caminhão Consciência então eu coloquei aqui algumas das imagens um botânico orgulhoso meu amigo Emerson essa foto é da tese de doutorado dele e é uma das fotos da tese de doutorado dele que estavam lá no repositório da Federal de Pernambuco quase ninguém lia mas é uma lista de espécies de cactos ele está aqui só para uma escala que ele estudou e que essa tese é referência para essa para essas espécies de cactos e agora a gente tem depois que ele autorizou a usar todas essas fotos nos verbetes da Wikipedia como a gente como eu faço essa é uma exposição foi uma exposição do Caminhão Consciência nossa cama de pregos e lá em aqui em Itajuípe uma cidade uma pequena cidade aqui próximo de Ilhéus e o aí a Marmosa Murina que o Tiago trabalha com essa espécie e encontrou esse marsupial que veio na Arca de Noé com os filhotes vocês podem observar aqui os filhotinhos do marsupio da da Marmosa e ele tirou a foto e carregou na Wikipédia para a gente usar eu não fico imaginando é assim é até angustiante pensar em quantas fotos cada um de vocês tem úteis interessantes para a gente carregar na multimídia como criar conteúdo recursos educacionais abertos a Wikipédia é um tipo de recurso educacional aberto que a gente tanto tem falado né eu já tinha mandado o link das sociedades científicas associadas da SBPC vai ser um grande desafio escrever todos criar todos esses verbetes é tantas BPVs algumas alguns de vocês já tem biografias quando eu vi a lista eu não posso não tive como verificar todos todos vocês na na Wikipédia mas alguns já são já tem biografia criada porque vocês são notórios vocês são representantes da ciência do Brasil reconhecidos pelos seus pares então vocês tem notoriedade para serem biografados mas se o professor Ildeu resolver editar a própria biografia ele vai provavelmente vai ser bloqueado ele vai dizer que eu sou muito bonito que eu sou muito lindo e eu não diria isso mas você que diz e a gente vai ter um certo conflito né de interesse escrever a autobiografia né vai acabar a gente sendo um pouco tendencioso vejam como isso é interessante como bate com a nossa ética com a nossa o nosso decoro de cientistas o professor Ildeu vai uma pessoa que tem decoro e que não vai escrever a própria biografia é o que a gente aprendeu com os nossos professores né é isso que o professor Enio vem batalhando há tanto tempo para para nos ensinar né então eu quero meio que terminar com esse link 10 regras simples para editar o Wikipédia e aqui vocês tem também um atalho 10RS quem entrar no Wikipédia é só digitar WP 10RS e vai entrar nas 10 regras simples esse artigo isso é uma tradução de um artigo publicado na PLOS em 2010 mas ele é muito útil com a nossa com o nosso etos científico cite suas fontes seja ousado mas não agressivo então essa experiência comunitária igualitária é também um desafio para a nossa o professor eu sou iudeu lá nos verbetes de física que alguém vai escrever ião e protão e caramba o que é isso é o pessoal de Portugal que usa essa forma do português não mas eu sou o iudeu não aqui valem as fontes e e o importante na Wikipedia são as fontes fontes confiáveis as mesmas fontes que nós cientistas usamos as mesmas fontes que vocês ensinam para os seus orientados que os artigos que vocês dão para os seus orientados é isso que a gente usa na Wikipedia também claro os jornais e a imprensa como um todo eu creio que eu esteja me estendendo mais do que imaginado mas eu espero estar atendendo a expectativa de vocês e aqui uma proposta e um uma proposta audaz mesmo a gente estamos nos colocando à disposição mesmo para formar essa parceria nos integrarmos com a SBPC fazermos a popularização da ciência divulgação científica é trabalhar nas biografias de vocês nas sociedades nos assuntos tudo isso operacionalizar isso que é vai ser um grande desafio mas também nós precisamos que a SBPC nos dê uma lista de periódicos predatórios isso é um desafio uma proposta para a SBPC ousada muita ousadia minha mas a wikipédia precisa dessa lista para a gente separar o lixo minha minha mulher faz atividade com os alunos dela ensinou a usar o google acadêmico e a aluna apareceu como um artigo estranho e ela foi verificar era um periódico predatório que quase a que a luna utiliza por a gente tratar desse assunto né e aí ela ela conseguiu identificar que era uma revista predatória e também aqui como eu vou ter que falar um técnico de guerrilha a gente da sociedade científica como a sociedade brasileira de física está fazendo colocando essas teorias marginais eu gosto da da expressão em inglês os negacionistas falam teorias marginais eles estão à margem eles não tem decoro Valério posso interromper só um minuto eu sou Helena Mader estou adorando estou participando agora eu fico muito preocupada eu estou interrompendo é só por causa disso esse conceito de periódicos predatórios é um pouco complicado eu vou te dizer porque aquela primeira lista na época eu ainda estava com acho que presidente da SPPC e o professor Jacob Alis era da ABC e eu escrevi um artigo para Nature aonde eu peguei a lista completa e foi teve um problema muito sério com alguns periódicos brasileiros e eles não queriam publicar o artigo foi uma guerra e no fim eles acabaram publicando porque inclusive eles citavam o Brasil e na lista que saiu tinha periódicos ingleses de 150 anos então eu fico um pouco preocupada com o conceito eu teria eu vou ser bem franca com você Valéria vou participar em tudo mas eu tenho dificuldade de verdade de dizer qual é o periódico predatório porque por exemplo o jornal de cristalografia que teve um impacto altíssimo foi porque eles exigiram que se tivessem citações então só isso eu queria compartilhar essa angústia com você o resto conta comigo para tudo eu estou quando eu deu o valor eu falei olha é brilhante porque é muito triste ver o que nós temos quer dizer o trabalho de vocês é excelente eu uso direto a wikipedia e eu adorei quando vocês o texto de vocês do design inteligente é brilhante é brilhante parabéns membro da academia brasileira de ciências que é do design inteligente né bem contra eu acho que esse eu não vou nem compartilhar só o finalzinho da minha apresentação como eu falei antes eu estou colocando aqui a minha uma palavra que eu abriento e dicas e coloco a minha disposição de vocês todos para ajudar e compartilhar e tiver essas dúvidas e eu acho que essa fala da professora é extremamente importante para nós para revelar o nosso nosso ético o nosso decoro eu estou usando a palavra decoro porque o professor David Hess usou essa expressão contra os céticos comparando aos parapsicólogos e new agers tendo que os céticos às vezes infrigem o decoro científico com essa linguagem de desmascarar e de desqualificar né mas a fala da professora é de uma defeição nesse sentido do decoro da ciência é muito difícil a gente identificar periódico predatório por isso que a gente está fazendo esse desafio que a professora Helena tem dificuldade para identificar um periódico predatório imagine os meus alunos imagine eu isso é muito um problema muito urgente para nós eu tenho uma colega que publicou numa revista eu conversei com ela e ela me disse olha na época a gente não sabia eles fizeram a terra e isso é um grande desafio mas essas duas propostas são apenas propostas ousadas é uma lista de periódicos predatórios de apenas uma ousadia eu sei mas tem que cuidar por dessa lista de sociedades elas estarem bem elaboradas as biografias pelo menos dos presidentes e dos ex-presidentes de cada sociedade nós temos trabalho muito muito trabalho muito só falando fazendo um recorte bem pequeno as sociedades da SBPC a própria SBPC os presidentes é uma tarefa hercúlea que a gente só vai conseguir fazer com a ajuda de vocês eu vou terminar por aqui eu acho que não sei se eu estou dentro do prazo mas eu acabei me entusiasmando e eu quero reforçar o agradecimento a honra eu não tenho palavras para que possam expressar a honra de estar falando para pessoas influentes ou importantes ou não tenho adjetivos para reverenciar vocês por todo o trabalho que vocês fazem pela ciência do nosso país é uma honra muito grande e eu estou a completa disposição de vocês e os as meninas vão falar um pouco mais sobre o que são essas regras da Wikipédia por que a ciência lá no Bernardo Esteves quando Bernardo Esteves analisou por que a ciência prevalece e a Wikipédia é um lugar uma enciclopédia que tem tudo para colaborar com a sociedade brasileira para o progresso da ciência muito muito obrigado foi uma honra muito obrigado Valério Giovanna vamos lá claro vamos lá é até um pouco difícil na verdade começar agora depois desse momento lindíssimo com o Valério queria agradecer o Valério por essa fala que foi muito completa muito boa e eu acho que muito mais muito mais a ver com o nosso evento de hoje porque foi uma fala mais acadêmica mais teórica e aí eu peço licença para vocês para ter uma fala um pouco mais institucional vou tentar correr um pouquinho aqui com o tempo porque preciso falar bastante e tem tópicos importantes que vão que eu vou tocar na minha apresentação que são importantes para ter um contexto geral também das atividades hoje das plataformas wiki no geral bom vou compartilhar aqui a minha tela espero que vocês estejam vendo aqui eu vou dar uma ótimo obrigado eu vou dar uma navegada também em algumas abas mas eu vou ficar a princípio principalmente aqui na apresentação e aí eu gostaria de me apresentar bom eu sou Giovana Fontenelle eu sou gestora de projetos do Wikimovimento Brasil estou aqui nessa maratona hoje então para falar um pouco mais sobre o lado institucional do nosso evento falar do Wikimovimento Brasil falar das plataformas wiki mas ao me apresentar eu queria fazer um adendo primeiro porque tanto eu Giovana como a minha colega que vai apresentar logo em seguida a Erika nós duas somos wikimedistas desde 2016 e hoje em dia nós trabalhamos no Wikimovimento Brasil eu também tenho um envolvimento e a Erika também com ativismo na área da educação e do conhecimento livre faço parte do Creative Commons Brasil e atualmente tenho lidado com projetos bastante aqui no Wikimovimento Brasil com projetos que a gente chama de GLAN o acrônimo para galerias arquivos, bibliotecas e museus e com programas de educação na Wikipédia e eu e ela nós duas eu e a Erika que eu vou apresentar um pouco melhor na hora que ela for falar nós duas somos filhas de um projeto de educação na Wikipédia justamente nós começamos eu sou jornalista eu sou historiadora a Erika também é jornalista nós começamos justamente como alunas do curso de jornalismo na faculdade Casper Líbero na disciplina de ciência política do professor João Alexandre Peixantes que está aqui na nossa reunião também que é o presidente do Wikimovimento Brasil nós começamos como Wikimedistas Wikipedistas nessa época e seguimos nesse trabalho e eu gostaria só de fazer esse adendo inicial porque justamente esse é o nosso intuito nessa apresentação de hoje é chamar a atenção de vocês que são professores que são docentes que são pesquisadores que tem contato com alunos com pesquisadores com mestrandos doutorandos que são pessoas ideais então para colaborar com a gente na Wikipédia e claro vocês também mas vocês têm justamente essa capacidade de não só vocês editarem e agregarem com seus conhecimentos como também ativar pessoas para essa melhora da Wikipédia é disso que a gente precisa na verdade de pessoas empenhadas em melhorar o conhecimento científico na Wikipédia de qualidade na Wikipédia então com esses comentários iniciais eu vou então começar aqui a minha apresentação de fato só para vocês terem uma ideia minha agenda da apresentação hoje em primeiro lugar é um panorama Wikimedia das plataformas Wikipédia depois sobre o grupo de usuários Wikimovimento Brasil e depois sobre como colaborar como vocês podem colaborar com a gente e com a Wikipédia bom, aqui eu trago o logo da Wikipédia até comentando um pouquinho sobre algumas perguntas que foram levantadas durante a fala do Valério a Wikipédia ela é um é um projeto que existe em mais de 300 de 300 idiomas nós temos em específico que a gente vai trabalhar hoje a Wikipédia em português mas são mais de 300 idiomas sendo maior deles claro o inglês mas ao mesmo tempo apesar de temos a Wikipédia que é o principal site site que todo mundo conhece nós também temos outras plataformas que fazem parte do ecossistema Wikimedia então nós temos aqui o logo da Wikipédia claro entre todos esses outros então aqui por exemplo nós temos Wikimedia Commons que é o repositório multimídia da Wikipédia nós temos a Wikiversidade que é um espaço justamente mais acadêmico de espaço para docentes e pesquisadores que querem tratar das suas disciplinas os seus cursos nós temos aqui uma plataforma chamada Wikidata que é um banco de dados colaborativo aberto estruturado e temos várias outras como Wikilivros Wikidicionário Wikivoyage Wikisource são várias plataformas e aqui também só para vocês terem também uma ideia deixar todo mundo um pouco na mesma página imagino que algumas pessoas já saibam dessas informações iniciais que eu estou dando aqui mas acho que é importante deixar todos na mesma página então das plataformas Wikimedia falando então da Wikipédia é importante frisar que a Wikipédia ela é um dos maiores ou um dos sites mais acessados do mundo um dos maiores sites do mundo geralmente fica ali dependendo da da região e do país fica nas nos sites que fazem esse tipo de busca e classificação geralmente geralmente a Wikipédia fica como o quinto site mais acessado do mundo pode variar no Brasil fica ali em torno da décima posição às vezes um pouco mais um pouco menos dependendo da época do ano também além disso é importante frisar que a permanência média numa página da Wikipédia de quatro minutos e eu sei que aqui eu estou falando com pessoas docentes, acadêmicos e que quatro minutos lendo uma página pode parecer pouco para a gente mas na verdade no mundo 2020 mundo de redes sociais de fake news em que as pessoas só lêem as manchetes das notícias nas redes sociais quatro minutos em uma página de permanência média é muito alto e esse é o tempo de permanência média numa página da Wikipédia como eu disse são mais de 300 idiomas ativos na Wikipédia em português nós temos mais de um milhão de artigos e temos mais de nove mil editores ativos também editores que editam todos os dias no mundo são mais de 80 mil também editores e aqui eu trago alguns dos princípios fundamentais da Wikipédia também para deixar todo mundo na mesma página a Wikipédia ela é colaborativa ou seja as pessoas editam de forma participativa juntas para a construção de um conhecimento ela também é enciclopédica então todo o conteúdo que está ali dentro da Wikipédia ela tem uma importância necessariamente enciclopédica além disso ela é aberta isso quer dizer que qualquer um pode utilizar e fazer uso da Wikipédia ler como ela também pode ser editada por qualquer pessoa certo e aqui eu também trago os cinco pilares da Wikipédia novamente aparece aqui o fato de que ela é enciclopédica ela também é imparcial e eu sei que a gente está aqui há alguns minutos já falando sobre essa questão de imparcialidade e parcialidade eu como jornalista acredito que toda vez que a gente escreve qualquer coisa a gente escreve com parcialidade e isso é de fato uma complicação na Wikipédia mas o intuito o que a gente espera atingir com a Wikipédia é claro é que através do trabalho colaborativo de pessoas com diferentes pontos de vista nós conseguiríamos no mundo ideal chegar justamente num texto imparcial ou o mais próximo do imparcial possível como eu disse ela também é livre eu repito novamente qualquer pessoa pode editar qualquer pessoa pode colaborar e fazer uso do conteúdo que está ali e além disso ela tem algumas normas ou seja são plataformas colaborativas participativas então para que isso tudo se organize nós temos algumas normas eu vou falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco mas ao mesmo tempo a gente não tem regras fixas o que eu quero dizer com isso então a gente tem ali por exemplo o fato de que a Wikipédia é livre qualquer um pode editar mas por exemplo há um tempo atrás a comunidade Wiki votou justamente para que as pessoas que editassem a Wikipédia tivessem necessariamente que fazer um login isso antes não era uma coisa necessária mas aí teve essa discussão porque acreditavam que com o login ia diminuir o número de vandalismos que existem na Wikipédia de editores que não fazem login não se identificam e que acabam por isso fazendo se aproveitando do fato de que a Wikipédia é aberta para fazer alguns vandalismos em alguns assuntos e verbetes então decidiram mudar esse fator decidiram que a Wikipédia ia precisar a Wikipédia em português no caso ia precisar de um login e aí a gente mudou então justamente essa norma e aí justamente eu trago esse exemplo para mostrar que temos normas mas elas são todas mudáveis desde que a comunidade concorde e vote como eu disse nós temos algumas normas também para que tudo se organize então nós temos algumas regras de estilo para as páginas do Verbense Wiki a Erika na apresentação dela vai falar um pouquinho melhor sobre isso então eu não vou entrar muito nesse assunto também temos a questão da verificabilidade então o Valério também já falou um pouquinho sobre isso mas eu também faço aqui um apontamento porque a gente diz tem muito a Wikipédia ela é alvo de muito preconceito com relação à qualidade do que está escrito lá e a gente também fala que essa questão da verificabilidade da qualidade ela é muito relativa e depende muito das referências que são justamente utilizadas nas páginas então na verdade a gente fala que os artigos são tão bons quanto as referências que são usadas nele então se um artigo por exemplo não tem muitas referências não tem muitos estudos então isso acaba fazendo com que a qualidade daquele verbete daquele assunto seja menor então aqui também fica um comentário para que a importância da pesquisa e do conhecimento científico quanto melhor a gente faz as nossas pesquisas quanto mais a gente publica quanto mais a educação pública de ensino superior graduação doutorado etc quanto mais investimento a gente tem nessas áreas e na pesquisa mais isso se reflete também na wikipédia e nas pessoas que acessam a wikipédia a wikipédia ela é acessada por estudantes que estão ali em idade de formação então a gente precisa pensar muito bem nisso também e só então também adiantando provavelmente algo que vocês já sabem mas tudo na wikipédia precisa necessariamente estar referenciado então isso é uma coisa muito importante além disso como o Valério também falou nós só utilizamos fontes secundárias nas referências então não usamos pesquisas inéditas justamente por conta do conflito de interesses que podem ter nesse aspecto e além disso tem essa questão da imparcialidade então a wikipédia não é um espaço para opiniões pessoais bom aí agora eu vou falar um pouquinho sobre o wikimovimento Brasil que é a instituição que eu estou aqui então representando hoje o wikimovimento Brasil o grupo de usuários do wikimovimento Brasil existe desde 2013 faz atividades desde então em diferentes níveis de envolvimento esse ano específico de 2020 foi muito ativo para o grupo nós somos um grupo de usuários então nós somos também uma organização sem fins lucrativos nós somos atualmente o único filiado da fundação wikimedia no Brasil tem um outro grupo que está passando por esse processo também nós temos atualmente 18 membros e mais de 30 pessoas que fazem parte da nossa rede também direta desses 18 membros seis são membros fundadores como o Valério e como o João que está aqui mas como eu disse esse grupo de usuários ele é composto justamente por pessoas voluntárias então o Valério por exemplo ele está aqui somente com chapéu voluntário mas o grupo de usuários também tem uma equipe profissional e faz parte dessa equipe profissional eu a Érica que vai falar em seguida e o João Alexandre Pechanski que também é o presidente do grupo no caso o Ikimovimento Brasil faz várias atividades que eu vou falar em instantes mas os objetivos do grupo basicamente são educação difusão do conhecimento e valorização da cultura livre do pensamento crítico e nós temos parcerias com várias instituições de ensino centros de pesquisa museus arquivos bibliotecas iniciativas de conhecimento livre e organizações da sociedade civil e eu deixo aqui o site do nosso grupo para que vocês possam dar uma olhada nisso tudo que eu estou falando também aqui eu trago um mapa ele é um mapa um pouquinho atualizado ele é de 2018 mas acho que é importante de qualquer forma trazer esse mapa aqui para vocês o mapa então da minha esquerda ele justamente indica os tipos de atividades desenvolvidas desenvolvidas pelo grupo atividade de educação em azul atividades de patrimônio então com instituições como galerias bibliotecas arquivos e museus em vermelho e outras atividades no geral em verde vocês podem ver então a distribuição pelo Brasil nós temos uma concentração muito grande claro no sudeste esse é um dos pontos que eu gostaria até de mencionar aqui com vocês porque eu sei que nós temos aqui presentes no nosso evento de hoje pessoas de várias regiões do Brasil e a gente gostaria muito de então melhorar a nossa atuação em outras regiões então por exemplo a região norte precisa de mais pessoas envolvidas no nosso grupo mais atividades e também temos aqui do lado direito o mapa justamente indicando a localização dos membros e pessoas que apoiam o Equimovimento Brasil então a gente consegue ver justamente que tem ali uma sintonia entre justamente o mapa de atividades e o mapa de membros então acaba que as nossas atividades ficam muito rescritas justamente ali ao sul sudeste principalmente São Paulo e Rio de Janeiro principalmente São Paulo no caso todos nós membros aqui da equipe profissional estamos em São Paulo então deixo esse mapa aqui para vocês terem uma ideia de como nós somos como que o grupo se compõe e como nós gostaríamos de melhorar essa diversidade dentro do nosso país além disso aqui eu também trago um slide justamente com o logo das instituições que nós temos parcerias então aqui tem tanto instituições educacionais de ensino superior de pesquisa como também instituições antes que nós fizemos parcerias Glam Week que são parcerias que compartilham conosco e com a Wikipédia com as plataformas do Wiki acervos então nós temos por exemplo o Museu do Ipiranga o Arquivo Nacional o Museu Nacional o Museu Histórico Nacional e vários outros aqui eu trago também um slide que traz alguns números das atividades do Wikimovimento Brasil em 2020 esse ano foi muito importante para a gente porque nós fizemos uma grande iniciativa junto com o Museu Paulista o Museu do Ipiranga nós também fizemos várias atividades sobre diversidade para tentar melhorar uma questão que é muito difícil na Wikipédia não só na Wikipédia em português mas na Wikipédia em todas as línguas que é a questão de gênero nós temos poucas mulheres temos poucas pessoas negras também editando e colaborando e isso reflete também no tipo e na qualidade do conhecimento que é compartilhado na Wikipédia nós também tivemos vários outros projetos com outras instituições lançamos vários aplicativos jogos que tinham a ver justamente com acervos de museus como o Museu Paulista fizemos Wikiponcurso fizemos várias parcerias com várias outras instituições como o Música Brasilis as bibliotecas da USP o IEB na USP também fizemos várias atividades aqui tem alguns números nós esse ano compartilhamos mais de 5 mil imagens na Wikipédia nos projetos WIC na verdade foram mais de 7 mil dados estruturados no Wikidata que é aquela plataforma que eu mencionei no início da minha apresentação isso aqui já está um pouquinho desatualizado que nós estamos agora já com quase 20 eventos de maratonas de edição ou editatons que nós chamamos em inglês vários treinamentos técnicos Wikiponcursos competições fotográficas e mais de 2 mil participantes nesses eventos todos que nós fizemos mas aí agora passada um pouco essa apresentação um pouco mais institucional eu gostaria de falar um pouco melhor com vocês sobre alguns assuntos então como que vocês podem colaborar e aí eu trago uma frase do fundador da Wikipédia que é o Jim Wales que ele fala imagine um mundo em que cada pessoa no planeta tem acesso gratuito a soma de todo o conhecimento humano então essa é a proposta e o objetivo da Wikipédia e das plataformas Wiki e é com essa com essa frase em mente que eu peço que vocês acompanhem o resto da minha apresentação justamente e aqui eu falo então como que nós podemos como vocês podem colaborar com isso tudo que eu e Valéria já falamos até agora então existem quatro possibilidades aqui que eu vou explorar na minha apresentação que são GLANS como eu falei parcerias com galerias bibliotecas, arquivos e museus através de programas de educação através de eventos e através desse cargo que eu vou explicar um pouco mais pra frente que chamam o que me diz em residência em primeiro lugar eu vou então falar sobre GLANS como eu falei GLANS é um BLAN no caso é um acrônimo para galerias bibliotecas, arquivos e museus em inglês e basicamente são a gente considera GLAN instituições que estimulem o desenvolvimento cultural que tem um acervo e através desses dois fatores anteriores preservem digitalizem e compartilhem seus acervos na internet e aí as plataformas WIC conversam muito bem com esses fatores porque justamente elas trabalham na difusão do conhecimento pode ajudar na digitalização e na convergência das informações e tem esse cargo que justamente vou falar mais para frente de alquimedistas em residência que são cargos que são justamente pessoas geralmente estudantes bolsistas que atuam justamente na passagem de informações sobre o acervo dessas instituições para os projetos WIC eu passei aquele slide com vários logos nós temos então parcerias com quase 20 instituições GLAN nesse momento algumas já foram encerradas algumas outras estão em plena atividade outras estão iniciando mas eu destaquei duas que são muito importantes para a gente que é o caso do Museu Paulista da Universidade de São Paulo nós temos uma parceria com eles desde 2017 nessa parceria que eu gostaria de reforçar o fato de que esse museu está fechado desde 2013 então nós temos essa parceria em que mais de 26 mil arquivos do museu entre imagens e metadados foram disponibilizados e compartilhados justamente nos projetos WIC para que a comunidade sendo o Museu Paulista um museu universitário pudesse continuar em contato com o acervo do museu como também para que as atividades do museu não parassem nesse momento é claro que o museu está muito ocupado com tarefas de reforma as próprias tarefas de pesquisa de cada um dos docentes e pesquisadores que fazem parte da equipe do museu mas a gente acredita que esse trabalho de disponibilização desses arquivos foi muito importante para manter o museu vivo nesse período de fechamento além disso sempre que nós fizemos fazemos esses tipos de compartilhamento nós mexemos bastante com a curadoria informacional das informações que estão no acervo fazendo essa passagem do acervo para a linguagem wiki a linguagem dos metadados na wikipedia e no caso aqui em específico na plataforma wikidata que é uma plataforma de metadados estruturada além disso nessa parceria nós temos constituído uma rede de usuários ativos que está sempre melhorando o conteúdo sobre o acervo do museu nós tivemos esse ano um concurso justamente para melhorar o acervo do museu nos vários webbets da wikipedia em português nós também da equipe profissional participamos desenvolvendo uma estratégia digital em 2020 para o museu paulista em que nós fizemos um artigo sobre justamente a estratégia digital do museu paulista desenvolvemos jogos desenvolvemos vários eventos educacionais que é justamente o próximo ponto e fizemos ali uma parceria muito frutífera esse ano com o museu paulista pensando justamente na presença deles do museu nas plataformas wiki além disso nós temos uma parceria muito similar com o arquivo nacional onde já disponibilizamos mais de 11 mil arquivos também com curadoria informacional com uma rede de usuários bastante ativa e até com o concurso também e até eu gostaria de fazer um adendo interessante aqui que no caso das duas instituições aqui a rede de usuários ela é tão forte e é tão importante e tão parte importante do nosso ambiente wiki e uma vez a gente colocando esses acervos ali em licença aberta abertos para outras pessoas poderem utilizarem tanto nos próprios verbetes como também na própria sala de aula por exemplo em apresentações e o que quer que seja que a pessoa queira utilizar o acervo dessas instituições acaba que ele fica também mais evidência e entre em contato com pessoas que essas instituições naturalmente não teriam como conversar então por exemplo o caso do arquivo nacional que tinha uma coleção de aviões de fotos de aviões em que eles não sabiam qual que era a marca desses aviões qual que era a origem desses aviões dentro do acervo do arquivo nacional e através do compartilhamento nas plataformas wiki essas fotos entraram num grupo num portal de pessoas que gostavam muito de aeronaves basicamente e eles conseguiram descobrir todas as marcas desses aviões e o arquivo nacional então agora sabe quais são as marcas desses aviões isso já aconteceu em vários outros momentos na parceria com o arquivo nacional em vários outros momentos com o museu paulista e com outras instituições que nós temos contato então só para vocês terem uma ideia de como como que é o alcance desse compartilhamento desses acervos além disso eu vou mostrar aqui rapidamente como que essas obras interagem no universo wiki então na arquipédia no commons que é a plataforma multimídia e no wikidata que é a plataforma banco de dados basicamente então nós temos aqui a obra independência ou morte do Pedro Américo que faz parte do acervo do museu paulista quando a gente entra aqui no verbete sobre o quadro independência ou morte nós temos justamente um verbete enorme que é muito bem trabalhado que tem aqui várias fotos e imagens que foram justamente inseridas através da parceria com o museu paulista como o Valério bem apresentou na parte dele nós temos aqui uma sessão uma subpágina de discussão onde as pessoas justamente discutem sobre o que deveria ou não entrar nessa página então como que essa página deveria ser montada e chegam então concordam sobre como essa página deveria ser construída então é sempre numa conversa numa interação aqui nós temos também a página de ver histórico então que a gente consegue ver justamente cada uma das pessoas que editaram essa página em que momento em que hora do dia o que elas adicionaram quem são essas pessoas nós temos aqui os nomes de usuários nós temos exatamente o que elas mudaram nós podemos comparar versões também e ver o que foi mudado e discutido e editado tá mas só voltando aqui para o artigo então nós temos o artigo Independência à Morte do Pedro Américo em que nós temos essa caixa lateral onde a imagem através da parceria com o museu foi disponibilizada né temos aqui também uma descrição audível que foi feita né são versões audíveis de obras do Museu Paulista que foram feitas também com nossa parceria com eles através do Ito Movimento Brasil e através de uma iniciativa na Faculdade Casper Líbero né de áudio e descrição de versões audíveis de várias obras de pinturas do museu tá são mais de 200 200 áudios ou melhor acho que mais de 150 não sei se chega a 200 nós também temos uma página para a própria obra em si né em que nós temos algumas descrições sobre o item né sobre o item do acervo né o objeto e sobre a imagem também a obra de arte tá nós temos o licenciamento e várias é uma sessão que fala sobre onde que essa imagem está sendo usada em diferentes línguas tá nós temos também uma categoria em que nós conseguimos ver várias versões da imagem inclusive a versão audível é rascunhos que foram feitas feitos pelo pelo artista né então aqui que reúne é justamente todas as possibilidades dessa obra e um item no Wikidata que tem toda a informação estruturada de acordo com o acervo do museu né então o ano o movimento artístico o país né a localização o número do acervo do museu né e até lá embaixo também aqui justamente outras línguas né e alguns identificadores de outros bancos de dados também então só pra vocês terem uma ideia de como funciona as plataformas vou passar um pouco mais rápido aqui porque eu acho que estou me demorando muito bom além disso né como eu falei pra vocês nós temos uma parceria com o museu paulista desde 2017 e aqui eu trago um gráfico pra vocês com o número de caracteres acumulados em milhar em artigos que tratam de obras que estão no acervo do museu paulista né então nós temos a partir de 2005 até esse ano em 2020 nós podemos ver que justamente em 2017 nós temos um aumento muito significativo que é justamente quando essa parceria começa e desde então esses números vêm aumentando relativamente também ao número de itens e obras que são compartilhadas também né e esse ano especificamente ainda mais por causa do wiki concursos que foi feito tá além disso eu trago aqui eu posso fornecer depois se vocês quiserem as referências para todos esses números que eu estou mencionando para vocês tá mas eu também trago um panorama sobre os números das imagens né então as visualizações que essas imagens têm então por exemplo a obra do Pedro Américo Independência ou Morte que obviamente é a obra mais conhecida no museu ela foi vista só no mês de outubro de 2020 mais de um milhão de vezes nas plataformas wiki sendo que a mais vista foi a imagem que está na Wikipédia Inglês na página sobre o artigo sobre o Brasil né então mais de 260 mil visualizações vieram só desse artigo tá mas no total né de todas as imagens do acervo do museu só em outubro de 2020 nós tivemos quase né aqui ó tá quase dando 3 milhões de visualizações então justamente é um número muito expressivo de visualizações né então se nós estamos falando aqui só sobre no caso aqui um milhão de visualizações num mês só em uma obra né então imagina outros assuntos que nós temos na Wikipédia né ou em todas as Wikipédias em todas as línguas né além disso eu trago aqui também um adendo sobre essas várias atividades que nós fizemos com o Museu Paulista né então maratonas de edição que eu acho que o professor Américo aqui mencionou que seria muito interessante fazer com os alunos nós fazemos justamente bastante opa desculpa bastante maratonas de edição justamente para melhorar conteúdo sobre determinados assuntos né então nós temos aqui algumas maratonas por exemplo com um enfoque no acervo do Museu Paulista né então nós por exemplo fizemos um evento que tentou melhorar o conteúdo sobre indígenas na Wikipédia utilizando né o acervo do Museu Paulista nós também fizemos por exemplo uma maratona que falou sobre mulheres no acervo do Museu Paulista e tentou melhorar justamente verbetes na Wikipédia sobre essas mulheres o que é também um desafio né como eu disse há uma presença predominante masculina e branca de classe alta na Wikipédia né então é justamente difícil trabalhar com minorias na Wikipédia acho que também o nosso evento hoje também vem um pouco para trabalhar tentar trabalhar nisso só que na área da ciência é claro e tratamos de outros assuntos também né eu sei que a professora Marcia Mota justamente mencionou também na fala do Valério ali a questão do bicentenário né então junto com o Museu Paulista nós fizemos um evento há alguns meses justamente falando sobre as lutas pela independência do Brasil né discutindo como que como que as independências do Brasil eram justamente exploradas nos artigos da Wikipédia né então isso foi justamente um interesse do museu justamente porque esse ano desculpa em 2022 é o bicentenário da independência né então então são vários eventos nesse sentido né eu só vou citar aqui alguns porque a gente não tem tempo suficiente mas várias outras iniciativas né como o Wikiconcurso como o Povo Conta que é um aplicativo gamificado que tenta justamente trabalhar o acervo do museu como através dos do que a gente chama né de palavras-chave do acervo do museu tentar justamente melhorar esse essas palavras-chave e identificar outras coisas que inicialmente as pessoas os pesquisadores do próprio museu não conseguiram identificar porque não tem mão suficiente né nós temos esse problema nas instituições de patrimônio no Brasil infelizmente e também acho que no resto do mundo né mas no Brasil nós temos casos especiais né de falta de financiamento e tudo mais de estrutura e aí esse esse jogo por exemplo a ideia é que ele fique quando o museu abrir num tótem dentro do Museu Paulista para que as pessoas possam utilizar através da Wikipédia o acervo do museu e melhorar as informações que estão ali disponíveis né são várias outras possibilidades né então por exemplo aqui eu também trouxe uma reconstituição 3D que foi feito da área do museu e do parque né no entorno do Museu Paulista justamente através de informações que estão no Wikidata né eu vou dar só uma adiantada aqui só pra vocês verem rapidamente né que eu não vou passar o vídeo inteiro ok e aí e aí e aí e aí e aí e aí Foi utilizado justamente o OpenTreatMap, que é um mapa aberto, que utiliza também a Wiki como base de alguns dos seus dados. Eu acho que o pessoal do Wiki Movimento Brasil que está aqui pode justamente passar o link para vocês desse vídeo, se vocês quiserem assistir por inteiro. Tem aqui também o link encurtado, qualquer coisa também. Não dá tempo de mostrar tudo, gostaria porque é um vídeo muito legal, mas eu vou prosseguir aqui na minha apresentação. Como eu disse, nós temos também parcerias com várias outras instituições e eu trago aqui o caso do Instituto Moreira Salles, que nós também temos uma parceria que a gente chama de GLAM WIC, uma parceria, o projeto GLAM WIC do Instituto Moreira Salles, do IMS. E justamente a nossa ideia, o que a gente tenta fazer através dessas iniciativas, é atuar justamente naquilo que eu mencionei da convergência digital, a convergência de informações. Então, uma vez estando na Wikipédia, nos projetos WIC, o Instituto Moreira Salles sai da sua própria rede, do seu próprio acervo fechado, de certa forma, e começa a conversar também com outros players ali, com o Google, com outras bibliotecas, com outros bancos de dados, com outras instituições culturais. Então, tudo isso converge para a obra em si, para as obras da instituição que estão sendo compartilhadas e sendo colocadas nesse ambiente vivo e colaborativo, que entra em contato com outras instituições, com outros bancos de dados, com outras plataformas também. Além disso, vou passar aqui bem brevemente também sobre os programas de educação, que eu acho que também vai ser de grande interesse de vocês aqui no evento de hoje. O Brasil, a Wikipédia em português existe desde 2001, mas os casos brasileiros de educação começam a ficar bastante ativos em 2011, quando começa uma rede de colaboração on-week, que a gente chama, de embaixadores online, ou seja, com editores ativos voluntários, que se colocaram à disposição de alguns professores para ajudá-los a fazer projetos educacionais dentro das plataformas WIC. Nesse momento, também começou a ter algumas broxuras sendo feitas, criadas e compartilhadas. Então, essa rede de colaboração que começou em 2011 através desses fatores, ela se reflete justamente aqui nessa pequena imagem que eu trouxe aqui. Então, educadores, embaixadores e instituição. Ficou um pouquinho torto ali, depois eu arrumo. Justamente colaborando para que esses projetos e iniciativas educacionais pudessem existir dentro da Wikipédia e das plataformas WIC. Esse ano, nós começamos uma iniciativa bem interessante que chama Oficinas Wikimedia Educação, a Educação Livre no Brasil e as plataformas Wikimedia. São oficinas mensais que trazem professores que fazem projetos na Wikipédia, nas outras plataformas WIC, para justamente contar um pouco como que eles desenvolvem esses projetos e colocá-los em contato com outros professores, com professores que têm vontade, que têm, e até têm, não só vontade de fazer, mas têm dúvidas e têm dificuldades. Então, a gente faz, através dessas oficinas, justamente uma rede de colaboração para falar um pouco sobre os projetos que são desenvolvidos sobre esses professores e ajudar aqueles que querem entrar nesse universo também. Então, justamente aqui, os objetivos dessas oficinas, auxiliar quem utiliza as plataformas Wikimedia com propósitos educacionais, estimular o uso de formatos alternativos de ensino. É claro que a gente não quer substituir, eu sempre gosto de fazer uma adenda aqui nesse segundo ponto, a gente não quer substituir a forma tradicional de ensino, que eu, particularmente, como historiadora, educadora, jornalista, também entendo que funciona muito bem e atende as várias classes sociais, isso é muito importante, né? A educação pública no Brasil é muito importante, então a gente não quer substituir, mas estimular e pensar em como que a gente pode trabalhar com outras alternativas. E também apresentar um panorama renovado dos programas de educação WIC, dar voz aos educadores das plataformas, como eu disse, entender as dificuldades enfrentadas, e formar uma rede de apoio para esses educadores, justamente. Essa rede de apoio, ela é feita justamente através do portal das oficinas, e também pelo fato de que a gente sempre disponibiliza as gravações dessas oficinas, tanto no YouTube como no Wikimedia Commons, então está com licença aberta e pode ser utilizada e assistida de diversas maneiras, né? Se vocês quiserem assistir, nós temos seis oficinas que já foram realizadas, tá? Nós também temos as broxuras que eu mencionei para vocês, então, temos broxuras, por exemplo, princípios básicos para professores, né? Como usar a Wikipédia como ferramenta de ensino, nós temos estudos de caso, como os professores estão ensinando com a Wikipédia, temos avaliando a qualidade dos artigos da Wikipédia, e temos também broxuras que são específicas para algumas áreas do conhecimento, então para matemática, para veterinária, né? Então, existem outras broxuras também. Temos a Wikimedia na sala de aula, que também é muito interessante para professores, e temos a Wikipédia de A a Z, que justamente está sendo atualizada por nós, do Wikimovimento Brasil esse ano, com uma versão mais completa, e que está disponível, estará disponível logo mais na plataforma multimídia da Wikipédia, né? Que é a Wikimedia Commons, para que qualquer pessoa possa ter acesso na internet. Como nós também temos, vamos fazer versões físicas, né? Então, vamos imprimir essas broxuras, vamos distribuir para professores, então, se vocês aqui hoje estiverem interessados nessa broxura, nós podemos mandar para vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia, é essa carinha nova, então, dessa broxura, tá? Aqui, eu não vou mostrar tudo para vocês, porque ainda não temos a versão final dessa broxura, está nos, finalmente, já está para ser finalizada, inclusive com a ajuda do Valério, que está aqui, mas, basicamente, essa broxura trata do que são as wikis, a Wikipédia, os demais projetos, a licença Creative Commons, a Fundação Wikimedia, o movimento Wikimedia, a Wikipédia em números, os cinco pilares, ensina também como criar uma conta, dá algumas dicas básicas, fala sobre fontes, critérios de notoriedade, páginas de testes, o que é editor visual, né? Isso aqui são algumas coisas que talvez a Érica fale um pouco mais para frente, que são mais para quem realmente vai editar e colocar a mão na massa, fala sobre políticas, fala sobre fotos, fala também sobre o Wikimovimento Brasil, as atividades que nós temos feito, né? Então, as atividades GLAM, como eu estava falando, os wikis concursos, fala sobre se você é um professor, né? Tem várias, é uma broxura bastante completa e que eu indico bastante para quem quiser descobrir um pouco mais sobre esse universo e que quiser também fazer projetos e programas educacionais com as plataformas wikis também. Nós também temos alguns vídeos educacionais que nós estamos desenvolvendo esse ano. Nós já desenvolvemos um que é como criar uma conta na Wikipédia, mas também vamos fazer vídeos como usar a página de testes na Wikipédia, como carregar imagens no Commons, como inserir imagens do Commons na Wikipédia, como inserir referências, né? São todas informações que aqui, talvez nesse evento, não seja tão óbvias, mas uma vez que você comece a editar, vocês conseguem ver que são dúvidas bastante frequentes e dúvidas bastante frequentes também entre alunos de programas e projetos de educação, né? Então, por isso que a gente está fazendo esses vídeos. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre como que algumas plataformas fazem atividades educacionais, né? Então, quais habilidades e competências elas envolvem, né? Então, a Wikipédia, por exemplo, é uma ótima plataforma para desenvolver atividades de redação e de pesquisa em diferentes áreas do conhecimento. A Wikimedia Commons, que é esse no meio, é uma ótima plataforma para desenvolver atividades mais multimídia, multimídia, né? Então, vai depender um pouco da sua área do conhecimento, né? De atuação, mas também dá para fazer atividades interessantes. E o Wikidata, que é uma das grandes plataformas, também é uma boa plataforma para fazer atividades de acesso à informação e de pesquisa, também, de referência. E existem outras plataformas, também, como o Wikisource, o Wikilivro, o Wikidicionário, que dá para fazer várias outras atividades bem interessantes, também, com várias outras competências e habilidades. As principais plataformas de uso educacional, como eu disse, é a Wikiversidade, né? Então, os professores podem fazer uso com um aspecto educacional, né? São livres para publicar até o programa das suas disciplinas lá, né? A Wikipédia também funciona, existe uma parte da Wikipédia, justamente, que tem alguns programas e algumas, até programas de disciplinas, de cursos em universidades e tudo mais. E tem a Outreach Dashboard, que é meio que uma plataforma de acompanhamento de edições. Então, você pode utilizar a Outreach Dashboard para acompanhar as edições que os seus alunos estão fazendo, ter alguns números, alguns gráficos, definir quais são os artigos, por exemplo, que você quer, justamente, compartilhar com os seus alunos para que eles possam editar e desenvolver, né? Então, é uma plataforma de acompanhamento. Justamente aqui, na verdade, eu até já me passei um pouco na frente. Justamente, Outreach Dashboard, ele é uma boa plataforma para organizar informações, né? Então, quantidade de informações adicionadas, quais alunos editaram, o que eles editaram, quando eles editaram na Wiki. E aí, eu também gostaria de fazer um adendo à Wikidata, que é a plataforma que eu também me ensinei anteriormente, que ela é muito boa para estruturando informações, né? Então, ela ajuda também robôs que atuam na Wikipédia, que são o que a gente chama de robôs do bem, que fazem edições que complementam as informações que já estão disponíveis. É uma boa plataforma porque também ajuda na acessibilidade, né? Então, por exemplo, nós temos uma ferramenta que chama Embabel, que justamente oferece rascunhos iniciais sobre determinados tópicos e esses rascunhos são tirados das informações que estão estruturadas no Wikidata. E o Wikidata, o mais legal de tudo é que ele é multilingüe, então essas informações podem ser facilmente, muito rapidamente, passadas e traduzidas para outras línguas. E o Embabel pode funcionar em outras línguas fornecendo rascunhos iniciais estruturados sobre determinados tópicos, então é muito interessante justamente para alunos na graduação ou em outros níveis que estejam fazendo projetos WIC e que tenham dificuldades ali num primeiro momento de utilizar a Wikipédia e de entender esse universo. Como eu disse, a Wikipédia e a Wikiversidade, essas duas plataformas principais para as atividades educacionais, são duas plataformas muito boas para a organização de educadores, é um local de disponibilidade de conteúdo para alunos, além de ser o conteúdo em si, a Wikipédia tem o conteúdo ali em si, em ciclopédico, e ambas são conectadas com outras plataformas do universo do ambiente WIC também. E aí aqui eu gostaria de fazer alguns, chamar a atenção para algumas coisas, eu acho que o Valério já falou bastante bem sobre esses pontos, então nós temos que ter alguns cuidados ao fazer projetos e programas de educação na WIC, com o conflito de interesses, então a gente não pode fazer o que é o pagandas, não podemos falar sobre nós mesmos, temos a questão do princípio da imparcialidade, que nós também já falamos bastante, da verificabilidade, essa questão de não ter pesquisa inédita, é também muito, é importante que a gente se atende a tópicos sensíveis, então a biografia de pessoas vivas é sempre importante que a gente preste atenção no que a gente está colocando ali, se pode ser um tópico sensível ou não, mas é importante que nós também seguimos aquelas normas que eu mencionei inicialmente de estilo, então as páginas WIC geralmente tem ali uma introdução, depois um histórico, e aí dependendo do tipo de página, por exemplo, se é uma biografia, tem a vida pessoal da pessoa, se ela é, por exemplo, um acadêmico, um pesquisador, tem ali que fala sobre a sua pesquisa, fala sobre as suas obras e artigos publicados, então tem toda uma norma de estilo que a gente segue. E no caso, se vocês estão ali elevando outras pessoas, principalmente alunos, para editar na Wikipédia, é muito importante que vocês chequem as edições que são feitas pelos seus alunos e corrijam se for necessário também. É claro que a Wikipédia tem uma comunidade muito ativa que vai corrigir eventualmente erros, mas é sempre bom que o próprio professor também tenha ali aquele cuidado de dar uma checada, de ver se o seu aluno não fez um vandalismo muito grande também. No caso, nós também temos aqui, eu queria justamente falar também sobre o caso brasileiro, então como eu falei para vocês, desde 2011 temos atividades e aí nós fizemos um recorte buscando números de 2011 até março de 2020, ou seja, antes da pandemia, então esses números podem ter mudado um pouquinho por causa da pandemia, porque muitos professores procuraram as plataformas do ICC para desenvolver projetos educacionais por conta das disciplinas, por conta do fato das disciplinas terem se tornado remotas, então nós temos contato e projetos com 18 instituições nesses anos, 24 grupos de estudo, 42 professores e mais 4 monitores, 61 embaixadores, que são os usuários WIC que fazem essas pontes entre os professores e o universo WIC, e mais de 180 cursos, programas, classes, etc. Aqui eu trago alguns números desse universo brasileiro de educação, deixo também o link encurtado caso vocês queiram ver com mais detalhes, mais de 180 programas, mais de 4.120 editores ativos ali fazendo edições nesses projetos, mais de 118 mil milhões de palavras adicionadas, desculpe, mais de 300 mil referências adicionadas e mais de 78 milhões de visualizações de artigos, mais de 113 mil artigos editados e 64 mil artigos criados e mais de 55 mil envios de imagens ou outros arquivos multimídia. Aqui eu também trago, vou passar bem rapidamente, isso daqui é um gráfico que o Valério também trouxe muito parecido, esse é um gráfico de visualizações da página de mitocôndria na Wikipédia em português e vocês conseguem ver, justamente vou passar aqui para o próximo slide, que esse gráfico ele traz justamente a informação de que as ondas de visualizações coincidem com semestres acadêmicos, então a onda do primeiro semestre é sempre maior do que a do segundo também por um pouco de interesse dos estudantes, dos alunos, então a gente consegue ver justamente o quanto a Wikipédia é utilizada por alunos para recorrer a informações sobre os assuntos que eles querem provavelmente estudar para a prova, para o vestibular, etc. E aqui nesse caso, nesse ano de 2020, a primeira onda foi quase a metade da largura dos anos anteriores e a gente acredita que isso seja um reflexo justamente por causa um reflexo da pandemia nas aulas remotas que aconteceram esse ano. Então só para vocês verem o quanto a Wikipédia demonstra os números da educação no Brasil. Então isso é muito importante também. Alguns outros casos brasileiros interessantes, então no caso a Faculdade Casper Líbero que tem programas desde 2014, são mais de 23, em diferentes plataformas, em diferentes formatos, então em aulas normais, atividades, maratonas de edição, excursões, em diferentes áreas do conhecimento, comunicação, artes, cins sociais, publicidade, parcerias com museus e outras instituições educacionais e melhoria da informação. Eu trago aqui dois projetos específicos, que são inclusive projetos do professor João Alexandre Peixantes que está aqui, que foi o projeto de mortes e desaparecidas na ditadura militar, que melhorou informações sobre essas pessoas desaparecidas e mortas durante esse período da história brasileira e também é um projeto que aconteceu para melhorar as informações sobre o patrimônio histórico em São Paulo também. Então aqui alguns dos números, vou passar aqui rapidamente porque estamos com pouco tempo, e temos também aquilo que eu mencionei quando estava mostrando a página do Independência ou Morte, que foi esse projeto de versões audíveis de pinturas no Museu Paulista, que foi feito na Faculdade Casper Líbero, que tentou justamente melhorar a acessibilidade desses quadros para pessoas que não enxergam. Então esses áudios estão disponíveis na Wikipédia, nas páginas dessas pinturas e em outras páginas também nas plataformas Wiki. E aqui eu também trago um exemplo de Exatas, então o CEPIG Neuromática, que é o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, que fica lá na USP, no IME. Ele desenvolve projetos com a Wiki desde 2016, são mais de 40 programas em diferentes plataformas, em diferentes formatos, então seminários técnicos, campanhas, maratonas de edição também, em áreas diferentes, em pesquisa científica, neurociência, matemática, biologia, medicina, etc., com parcerias com várias instituições diferentes e até com contato com instituições de educação básica, o que é muito interessante. Aqui alguns dos números que eu vou passar rapidamente também. E, no caso, o CEPIG Neuromática fez uma parceria com o Glanda Matemateca, que a gente chamou depois de Glanda Matemateca, mas uma parceria com a Matemateca da USP, do IME USP, justamente para tentar melhorar informações sobre matemática, na Wikipédia em português, ilustrar páginas e interagir com outras disciplinas práticas também, que é sempre um desafio na Wikipédia, porque ali a gente está em um ambiente digital, então como que a gente vai fazer essa interação com disciplinas práticas? Eu trouxe aqui alguns vídeos justamente que foram disponibilizados nessa parceria. Esses dois vídeos são sobre ângulos de repouso e o de baixo é de figuras de Chardani, espero que tenha falado da maneira correta, porque eu fiquei muito em dúvida como que fala essa palavra, mas enfim. Aqui embaixo o outro vídeo, então, do outro tópico. E esses vídeos ilustram justamente as páginas sobre esses tópicos na Wikipédia e foram desenvolvidos justamente nessa parceria com a matemateca da USP. A gente que não está passando aqui o slide. o Neuromart também trouxe uma parceria justamente com o Museu de Anatomia Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária da USP justamente para melhorar informações sobre a anatomia veterinária, ilustrar páginas e interagir com disciplinas práticas. Então, houve um trabalho de digitalização do acervo com fotos muito importantes sobre o acervo do museu que agora estão ilustrando verbetes em diversas línguas nas Wikipédias também. E aqui eu passo também para os programas de outras instituições de ensino. Então, na Universidade Estadual de Santa Cruz do Valério nós temos 18 programas, na Universidade de São Paulo 7 programas, na Casper Libre 23, na Federal do Estado do Rio de Janeiro 3, CPI de Neuromate com 40, a Federal Santa Catarina com 7 cursos aqui no caso, a Universidade de São Paulo também aparece de novo agora com 9 cursos, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro com 8 e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul com 23. Tem outras instituições com outros cursos, outros números também, mas eu só trouxe algumas aqui para explorarmos. E aí eu mencionei todo esse aspecto educacional e aí eu gostaria de fazer um adendo aqui falando como a Wikipédia é importante nesse ambiente educacional justamente porque antes nós ficávamos todos muito dependentes do local instituição de ensino, então tudo convergia justamente para isso, estudantes, educadores, professores, pesquisadores e os materiais. E aí agora o que está no centro é não a instituição em si, mas o conhecimento. então as instituições vêm para a Wikipédia junto com os alunos, junto com os educadores e junto com vários outros materiais e fatores e o intuito agora é melhorar o conhecimento e atuar no conhecimento em si. Essa é a ideia então por trás. Nós temos alguns benefícios desses programas que é a descentralização do conhecimento, o acesso à informação, causa um impacto em massa, tem um aspecto de crowdsourcing que é muito importante, além do contato com outras instituições e fazendo um conteúdo que melhora como que eu posso dizer? Melhora a sociedade e a educação na nossa sociedade como um todo também, conteúdo para todos aqui no caso. Nós temos alguns desafios ainda que é o fato de que no nosso país nós temos um problema de acesso à internet, mas poucos recursos disponíveis, ainda precisamos melhorar a acessibilidade, precisamos melhorar mecanismos de vídeo e streaming na Wikiped, nas plataformas Wikiped. Nós precisamos melhorar o contato com instituições de educação básica que ainda é um desafio muito grande. Nós precisamos de diversidade cultural, de gênero e étnica. Acho que o mapa do Wikimovimento Brasil também reflete nisso, nós precisamos de pessoas em outras áreas do Brasil que não são São Paulo e Rio de Janeiro. E tem a questão também da alfabetização digital que também é um problema no nosso país. aqui rapidamente, só para mencionar que uma das possibilidades de eventos que vocês podem colaborar, respondendo então a pergunta do professor Américo, é através de seminários que vocês podem desenvolver sobre o assunto nas suas aulas, classes usuais também podem mencionar o assunto. É muito interessante ter grupos de discussão, especialmente sobre o aspecto do conhecimento livre e como que isso funciona. eu sei que é um mundo novo que nós estamos entrando, de recursos educacionais abertos, então é sempre muito interessante discutir esse assunto. Temos as maratonas de edição, como as de hoje, na verdade hoje é um pouco diferente, porque nós não vamos editar, mas vamos pensar em como melhorar. E também tem as caminhadas fotográficas, que não é para 2020, é para um ano sem pandemia, que os alunos podem fotografar determinados tópicos e compartilhar na Wikipédia sobre licença aberta também. E temos, como eu falei, que eu ia mencionar para vocês, Wikimedistas em Residência, que é um tipo de cargo que serve como interlocutor entre a comunidade de editores, as plataformas Wiki e alguma outra instituição, pode ser uma instituição de ensino, pode ser uma instituição de acervo, então a galeria, arquivos bibliotecas e museus, justamente para melhorar melhorar essa relação e o conteúdo sobre essas instituições ou que essas instituições atuam sobre na Wikipédia. Então aqui temos algumas fotos de algumas reuniões em vários locais do mundo, de alquimedistas em residência, existem, como eu disse, em vários locais, na Holanda, na Suécia, na Escócia. Aqui, desculpa, eu acabei, acho que eu deveria ter colocado esse mapa antes justamente, aqui tem um mapa do mundo de cargos de Wikimedistas em residência, temos bastante na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil nós aparecemos com um pontinho só, mas nós já tivemos vários Wikimedistas em residência, justamente no Neuromat, já vou falar sobre isso um pouquinho, mas temos aqui, só para vocês terem uma ideia do que são as funções desse Wikimedista em residência, então é compartilhar o conhecimento da instituição nas plataformas Wiki, medir o impacto dessa ação para a instituição, promover as plataformas Wikimedia através de treinamentos de educação e maratonas de edição, planejar o uso estratégico em novas mídias, editar textos, compartilhar bancos de dados, compartilhar coleções de mídia, ter envolvimento da comunidade também, Wiki, fora da Wiki, e como eu disse para vocês, existem alguns casos em São Paulo, principalmente no CPI de Neuromat, que são bolsistas, que tiveram bolsas no programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico, Mídia Ciência, que são bolsas de comunicação científica BJC2, da FAPESP. Eu fui uma Wikimedista em residência no CPI de Neuromat, então depois que eu fiz aquele programa na Faculdade de Casper Libra, eu entrei depois no Neuromat como uma Wikimedista em residência, trabalhando no caso do Museu Paulista, mas tem vários outros, no caso a Erika, que também está aqui, que pode depois falar um pouquinho melhor sobre a própria residência dela também, e vários outros Wikimedistas que justamente atuaram na melhoria, no caso do Neuromat, da informação matemática, do conteúdo sobre matemática, e sobre biologia também, em determinados casos, na Wikipédia em português. Isso é muito interessante porque, desculpa, eu estava aqui, vendo quanto que ainda faltava. Isso é muito interessante porque, através desse projeto, desse trabalho, desses Wikimedistas em residência, o Neuromat se tornou a principal instituição que desenvolvia e fornecia informações sobre matemática no mundo. Então, a Wikipédia em português atualmente é uma das que tem o melhor conteúdo sobre matemática entre as Wikipédias, entre as várias línguas na Wikipédia. E aí, como que você pode, por exemplo, recrutar um Wikimedista em residência? Então, você pode identificar os objetivos e formatos dessa residência, identificar o financiamento, então, sempre é interessante ter ali bolsistas, no caso, já que a gente está falando aqui de um ambiente acadêmico, garantir esse financiamento para esse bolsista, claro, recrutar esse bolsista e aí só iniciar a residência. Eu deixo um link, caso vocês tenham mais interesse sobre como passar por esse processo também. E aqui, para terminar, eu deixo um adendo, que 19% dos novos editores da Wikipédia em inglês vêm justamente de programas de educação. Então, quase 20% dos novos editores que atuam ativamente na Wikipédia em inglês vêm desses programas. Então, só para vocês terem uma ideia de como é importante esses programas de educação e como a gente precisa de cada vez mais programas do tipo no Brasil. Como eu disse, a Wikipédia em português ela é boa, mas ela pode ser muito melhor ainda. Ela é boa em matemática, em matemática, como eu falei, no caso do CPG Neuromate, que se tornou o maior produtor de conteúdo de matemática na Wikipédia. Tem uma matéria da agência FAPESP falando sobre isso. E aí, a Wikipédia em português é ruim em outros tópicos, em comparação com outras línguas. Então, inglês, espanhol, alemão e francês são as principais línguas da Wikipédia. E a gente pode melhorar isso hoje. A Erika vai justamente falar melhor sobre isso agora. Então, uma maneira, por exemplo, seria verificar as categorias, uma maneira de comparar seria as categorias, por exemplo, do assunto, dentro do assunto Ciências da Terra. Então, por exemplo, na Wikipédia em português nós temos 17 subcategorias sobre o assunto e mais de 20 artigos, ou melhor, 20 artigos. Eu vou até mostrar aqui. Aqui. Enquanto que na Wikipédia em... Não, não é isso aqui. A Wikipédia em alemão nós temos 21 subcategorias, 41 páginas, então é bem maior, por exemplo, nesse assunto. Em inglês também é bem maior, que tem 18 subcategorias e 95 páginas só nessa categoria. Então, a Wikipédia em português tem muito melhorar, por exemplo, nesse assunto. Aqui, por exemplo, nós temos o portal de astronomia na Wikipédia em português, que ele é muito bom, mas se, por exemplo, a gente for na Wikipédia em alemão, ele não só é muito bom, como ele é estrelado também. Ele tem uma estrelinha que fala que ele é o melhor, ele é um portal excelente sobre o assunto. Então, nós poderíamos trabalhar nesse sentido também, melhorar e tornar conteúdos estrelados, então, o melhor conteúdo possível. O mesmo acontece com o portal de biologia, que em português não é estrelado, mas em inglês é estrelado e ele tem uma qualidade excelente. E o portal de física também, em português, ele não é estrelado, tem uma boa qualidade, mas, por exemplo, nós temos esse portal em inglês que ele é enorme. Então, tem até um textbook, tem wikiprojetos e coisas para fazer, tem várias possibilidades de se envolver, por exemplo, nesse universo, aqui através desse portal, que na Wikipédia em português ainda é bem pequeno. E temos aqui algumas categorias que nós podemos navegar hoje mais tarde sobre portais da ciência, então, eu mencionei só alguns, mas tem sobre biologia, geologia, filosofia, antropologia, história, vários outros assuntos. E aí, essa vai ser um pouco da nossa atividade de hoje. E aí, eu deixo aqui o último slide com o meu contato. acho que agora foi. Eu agradeço a paciência de vocês, eu sei que eu me alonguei bastante, mas acabou que foram muitos slides que nós combinamos aqui no Wikimomens Brasil para poder falar sobre tudo. E aí, agora, eu passo a palavra para a Erika, não sei se tem algumas perguntas, eu vi que o chat está bastante movimentado aqui. Deixa eu parar de apresentar aqui. Espero não ter falado muito rápido também. Giovana, desculpa, até você falou assim, não sei se tem alguma pergunta, eu queria ver duas coisas, eu não sei se quando é que a gente vai fazer perguntas, e se podia dar uns cinco minutos para a gente levantar da cadeira e pegar um copo d'água, um negócio assim. Claro, claro. Claro, acho que se vocês quiserem, acho que agora talvez seja um bom momento, não sei se vocês querem fazer perguntas para mim e para o Valério agora, acho que já teve bastante perguntas para o Valério inicialmente, mas se vocês quiserem fazer algumas perguntas para mim, aí a gente tira uns cinco minutos e a Erika volta, então, fazendo as orientações sobre as nossas atividades. Talvez a gente pudesse fazer perguntas agora para a Giovana, para a companhia do geral, depois a gente vê a parte da Erika depois da apresentação dela, pode ser, Giovana? Pode para mim, pode ser. Então, vamos lá, tem Enio, deixa eu ver se eu vejo as mãozinhas aqui, Enio, depois Marcelo, Américo, Américo, então vamos lá, Enio. Giovana, me parece que a sua menção à estrela, ao estrelado, é a chave da nossa conversa. Como vocês conseguem isso? Vocês têm pessoas credenciadas que dão uma nota, vocês submetem ou periodicamente o vosso conjunto, o verbete atualizado, ele é sempre atualizado, digamos, todos os dias, é aberto, essa é uma grande vantagem, é o grande tesouro que vocês têm em mãos. Só que essa estrela pode ser a chave da nossa colaboração. Como fazer isso sem esterilizar o trabalho coletivo, a construção coletiva, e, ao mesmo tempo, qualificar o voto, a legitimação, a qualificação do que vocês fazem? Qual é a experiência que vocês têm ou qual é a experiência na Inglaterra? Eu posso falar, Giovana? Pode falar, sim, Valerio, claro. É porque eu coloquei o Mesas Girantes aqui, me desculpe interrompê-la, eu coloquei aqui no link, professor, ao lado, essa estrela, quer dizer, na linguagem da Wikipedia, que esse verbete foi avaliado, passou por um processo semelhante ao nosso de revisão por pares, ele foi avaliado pelos editores da Wikipedia. Então, eu coloquei para vocês o link aí do Mesas Girantes, porque é, de novo, uma vergonhosa autopromoção, mas esse foi um verbete que eu destaquei, que é uma crença comum no Brasil da brincadeira do copo e que as pessoas acham que tem uma força sobrenatural que move. Mas eu encontrei, fazendo, usando o nosso método da ciência de buscar literatura, eu encontrei um artigo do Michael Faraday explicando o efeito e deu o motor e por que a mesa se move e não tem nada de sobrenatural. Um artigo do Faraday de 1853, o original do Faraday, que ele fez um experimento. E aí a gente... Desculpe, agora que eu estou vendo que eu estou acendido. E aí que a gente... Eu fui editando esse verbete, então vocês podem ver as fontes, o histórico e a discussão desse verbete aí do Mesas Girantes. seria um bom exemplo para a gente pensar em que a equipe funciona bem como uma revisão por pares voluntários. Alguns dos verbetes com estrelinha, os destacados ou bons, a estrelinha dourada é o destacado, a estrelinha prata é o bom, não são necessariamente bons ou destacados, se for porque os editores envolvidos entenderam assim, mas quando especialistas avaliam esses verbetes, eles acabam perdendo a estrelinha quando eles têm falhas. É, mas Valério, quem escolhe os revisores? Ah, não é essa escolha. Eu gosto de ciência, então eu cito o Faraday. Tem gente que gosta de futebol, os futebolistas, tem gente que gosta de novelas, isso é absolutamente voluntário, essas escolhas são voluntárias à medida que a gente vai participando dessa comunidade de editores, por isso que eu usei a frase do João lá no começo, uma experiência, eu nem decorei ainda a frase para vocês tendo ideia, porque eu fui igualitária, comunitária e participativa, é absolutamente voluntário, é absolutamente do interesse, do que eu gosto, bem assim, é um trabalho completamente voluntário que a gente faz essa revisão por pares, semelhante, claro, porque ela é voluntária. Mas alguém deve assinar, alguém deve se responsabilizar pela avaliação, senão não é avaliação. aí são as nossas, na Wikipédia a gente chama de livro de estilo e os nossos cinco pilares que a Giovana mencionou, a Wikipédia é uma enciclopédia, neutra, livre, com normas de conduta e regras flexíveis. Nesse pilar da neutralidade, a gente se ampara na literatura sobre o assunto, então não há autoridade do editor, do autor. A autoridade está, a autoria intelectual está registrada no histórico, cada edição que a gente tem, que eu fiz no mês de antes, está registrada. Mas quem revisa pode ser qualquer pessoa, desde que você tenha fontes, então o conteúdo da Wikipédia se baseia nas fontes que a gente consulta. Se o senhor observar no mês de antes, anteriormente, ele dizia que era uma coisa espiritual. Como eu gosto desse assunto, das pseudociências, eu pesquisei, fiz uma revisão de literatura, como a gente faz comumente com as monografias, e melhorei o verbete voluntariamente. Então, não há essa, como a gente tem na academia, a autoria do artigo faz parte do valor dele. O valor das edições se baseia nas fontes que estão sendo citadas, fontes confiáveis. Por isso que eu comentei sobre os periódicos predatórios, porque lá na Wikipédia em inglês, que está muitos passos à nossa frente, eles têm uma lista de periódicos, de revistas, de livros que se pulam numa lista negra que não são citáveis. Ninguém vai citar um suposto filósofo. Então, uma série de referências ou revistas predatórias, reconhecidamente predatórias, elas entram numa lista negra. Blogs, isso faz parte da nossa, da cultura da Wikipédia da neutralidade, a gente caminhou em direção a esses, a gente. Eu estou na Wikipédia desde 2014, mas a Wikipédia caminhou, vem caminhando em direção a essa revisão por pares baseada nas fontes. Então, não adianta uma pessoa dizer que são espíritos que movem as mesas, o copo, porque o Faraday fez um experimento, a gente pode replicar o experimento do Faraday. É isso que eu estou fazendo nesse momento aqui na UESC, eu estou levando esse experimento para o mundo real. eu montei o aparelho do Faraday e a gente vai repetir isso no Caminhão Consciência. Então, eu vou casar o verbete da Wikipédia com o tabuleiro Oija, um aparelho de rastreamento ocular que monitora a pupila, tudo isso junto para construir esse conhecimento em torno desse assunto. E aí são as fontes, a autoridade são as fontes que a gente consulta. Sempre as fontes, cite as fontes. Se eu conseguir explicar, professor, se a Giovanna quer me complementar. Eu queria complementar que eu acho que faltou na minha fala ter falado sobre isso também, que seria interessante. na Wikipédia existe alguns, apesar de ser aberta, colaborativa, as pessoas têm ali o mesmo direito de editar, existem alguns editores que têm alguns status um pouco diferenciados justamente para manter uma certa norma ali dentro. Então, que têm direitos administrativos, por exemplo, e aí esses artigos que são estrelados, que têm essa variação de estrelas que o Valério mencionou, de bronze, prato e dourado, de ouro, eles precisam se adequar a uma série de características. Então, tem uma série de regrinhas muito pequenininhas que esses artigos precisam seguir. Então, por exemplo, todas as referências precisam estar muito bem feitas com uma página, tipo, a pessoa tirou essa informação de tal página, de tal linha, de tal livro, precisa estar muito bem especificada. Se uma das referências não estiver correta, por exemplo, esse artigo não se torna destacado. Tem várias regras diferentes, regras fixas e algumas regras específicas para determinados assuntos, mas essas regras existem justamente para tentar fazer com que esse destaque ocorra de uma maneira mais apropriada, o mais próximo possível de pares. E aí, claro, também existe esse fator que o Valério falou muito bem, que é o interesse da própria pessoa. Então, a pessoa, geralmente as pessoas, por exemplo, a pessoa gosta muito de determinado assunto, então ela vai começar a escrever artigos sobre determinado assunto ou melhorar artigos sobre determinado assunto e aí ela vai construindo esse verbete, meio que vai criando um carinho sobre esse verbete, por exemplo, até que é o ponto que ela chega e fala, não, esse verbete está muito bom, eu quero que seja estrelado e ela coloca esse verbete para a votação para que ele seja estrelado ou não e aí a comunidade em conjunto escolhe se esse verbete será estrelado. Então, a pessoa que ou editou o artigo ou então outras pessoas que estão ali e veem a qualidade daquele artigo podem colocar esse artigo para a votação para que ele seja destacado. Então, a construção do artigo pode ser um pouco mais individual, com pessoas que gostam muito desse assunto, vai ali editando com várias pessoas e aí a construção desse artigo pode depois render justamente através dessa decisão comunitária que ele se torne estrelado. E aí eu vou mandar aqui para vocês no chat dois links justamente sobre a página da Wikipédia que fala sobre artigos destacados para vocês darem uma navegada e essa página que fala sobre os melhores artigos. que acho que talvez ajude a entender um pouco melhor esse tópico que nós estamos falando. Legal. Podemos passar para o Marcelo? Sim, sim. Marcelo. Boa tarde. Obrigado, Deu, pelo convite. É um prazer estar aqui. A minha questão é basicamente ligada... Marcelo, eu pediria que você e cada um que se fosse falar apresentasse em uma linha a sua área onde você atua para a gente poder se conhecer todos. Meu nome é Marcelo, eu trabalho aqui na Universidade Estadual do Norte Fluminense, sou físico, mas trabalho mais com astronomia. Minha área nos últimos anos tem sido astronomia. Eu trabalhei em cosmologia, mas atualmente eu estou mais voltado para a de astronomia. A minha questão principal é sobre a questão de censura prévia, essa é a minha dúvida principal, que com essas fake news que estão surgindo agora, eu vi muitas mudanças ocorrendo, principalmente no Facebook eu já percebi mudanças muito significativas. Por exemplo, eu tentei popularizar um programa de astronomia que a gente fazia e foi negado essa popularização dizendo que violava as normas do Facebook. Aí eu fui questionar que se eles estavam fazendo censura prévia, aí eles autorizaram. Então, é uma coisa assim que está sem sentido, está meio aleatório esse tipo de avaliação, depende mais de uma pessoa que vai ver um conteúdo em um programa de astronomia de uma hora de duração. Então, é voltado à astronomia, não sei que norma que ele violou, tanto que eu fui só questionar ver se o Facebook estava fazendo censura prévia que eles autorizaram. Então, geralmente, eu sempre recomendava a leitura da Wikipedia em inglês, eu sempre achei que os arquivos eram mais completos e nos últimos anos eu tenho visto que tem melhorado bastante os artigos em português, mas eu ainda encontro algumas referências que depois terminam assim, falta a fonte, esse texto não tem a fonte. Então, quer dizer que alguns trechos são autorizados sem fonte para ser publicados e outros questionam-se a fonte. Então, eu quero saber como é esse procedimento e se há censura prévia desses artigos, porque eu vejo alguns que são publicados mesmo sem fonte. Então, eu sempre me preocupo a isso quando se fala de algum tema específico. Eu vi aqui, por exemplo, vou citar um exemplo bem claro, eu vi aqui que o Valério tinha postado aqui sobre a questão do aquecimento global, sobre negacionismo. Aí eu vi alguns trechos que são muito simplórios, como, por exemplo, a influência do Sol, que citam uma ou duas referências só sem uma discussão mais completa sobre isso. A questão não é tão simplória assim sobre esses temas. Então, eu queria saber como vocês tratam isso, se há censura prévia e por que são aceitos alguns sem fontes e outros necessitam de fontes para ser publicadas. Então, essa é a minha dúvida, baseada na experiência que eu estou tendo no Facebook, quem está tentando agora fazer alguma ferramenta para evitar a proliferação de fake news, mas ele está sem critérios, nesse sentido. Marcelo, eu gostei muito da sua pergunta porque você fez justamente essa comparação com as redes sociais e eu acho que ela se coloca muito bem porque o Facebook e as outras redes sociais elas têm os algoritmos, né? Essa situação que você provavelmente está pontuando aqui, provavelmente ela aconteceu porque um algoritmo entendeu erroneamente o conteúdo ali que você estava disponibilizando, né? E aí depois quando você aciona argumentando, falando, não, peraí, não é bem assim? E aí passa por um filtro humano muito provavelmente, né? Geralmente essas plataformas funcionam assim. Na Wikipédia a gente tem alguns robôs que a gente chama que fazem alguns trabalhos de organização do conteúdo que está ali, de limpeza dos conteúdos, mas predominantemente essas verificações são feitas por usuários, né? Então os usuários vão lá e verificam se essas informações fazem sentido ou não, né? Se elas estão, se elas são tendenciosas, se elas são vandalismos, né? No caso, deixa eu pensar aqui como que eu posso responder a sua questão, deixa eu pensar, ah, eu perdi a minha linha de raciocínio, gente, peraí só, voltando aqui. As edições, elas, ah, você mencionou, né? Do carece de fontes, né? Que tem publicações sem fontes, sem referências. Assim, existe um filtro, principalmente com os usuários que são novos, que tem contas novas na Wikipédia, que se a pessoa não publica com alguma fonte, né? Vem algum tipo de mensagem que fala para essa pessoa, olha, a sua edição pode ser meio controversa, tem alguns filtros que bloqueiam, mas geralmente a pessoa, ela consegue fazer uma edição sem colocar fonte. É possível fazer essas edições, não tem problema. A ideia é que a pessoa tem que colocar necessariamente as fontes, né? Essa é a indicação e a orientação que nós temos, que nós damos na Wikipédia, mas isso não é algo que as pessoas precisam necessariamente seguir. Então, por exemplo, se uma pessoa tem acontece muito frequentemente, né? Então, a pessoa tem uma informação sobre aquele assunto, mas ela não sabe inserir a referência, porque a referência é um pouquinho complicada de colocar ali na plataforma. Então, às vezes, ela coloca a informação e não coloca a referência. Então, o mundo ideal da Wikipédia, colaborativamente, é que uma pessoa fosse lá, então, ou ajudar essa pessoa a colocar a referência ou, então, colocasse ela mesma a referência sobre aquele determinado assunto. e aí tem determinados, quando tem parágrafos sem fontes ou até frases sem fontes que precisam de fontes, existem algumas, algumas, alguns gadgets que a gente usa ali que justamente informam, né? Do lado, coloca uma informação falando que carece de fontes ou então no início da página, esse artigo não tem fontes confiáveis, né? Existem uma série de avisos sobre quando o conteúdo da página não está bom e avisando para que as pessoas melhorem. Então, a ideia é que, na verdade, assim, é sempre um conteúdo em construção sendo lapidado, né? Mesmo os conteúdos, mesmo as páginas estreladas, a ideia é que sempre se aumente e melhore o conteúdo que está ali sendo disponibilizado. E aí isso acontece, no caso, com esses assuntos que estão muito bem montados e também com esses assuntos que carecem de fontes que precisam de pessoas para ir lá e justamente checar essas informações. Valé, você quer complementar? Não, é isso mesmo, Giovana. Eu acho que eu mandei a brincadeirinha do carece de fontes. A importância da participação de vocês nas sociedades científicas e do nosso trabalho que a gente quer potencializar falar com vocês é exatamente inserir fontes confiáveis nos verbetes. Se vocês fizerem só isso, imagina, nós somos, nesse momento, eu já perdi 31. Se cada um de nós inserir uma fonte em um verbete, aqueles livros que a gente leu desde a graduação ou que a gente guarda, só inserir uma fonte, são 31 edições em 20 segundos. Se todos nós só soubermos um pouquinho da... Eu vou chamar ousadamente das instruções aos autores, como a gente faz na ciência, que foram construídas por essa comunidade ao longo do tempo e que a gente pode também interferir e mudar essas regras se for necessário. A partir do momento que a gente se envolve com essa comunidade e entende que precisa mudar as regras, a gente muda as instruções aos autores, aumentando a exigência para a qualidade ou diminuindo a exigência. Alguns verbetes realmente têm esse problema como ele levantou de linguagem simplória, mas a ideia da Wikipédia é popularizar a ciência e a pessoa que se interessar mais pelo assunto consulte as fontes, começar a sua pesquisa, o aluno, pela Wikipédia. Aquela nossa ideia de nós que somos do tempo do papel, que usávamos abstras para achar as referências, agora a gente google e sabe o artigo que saiu hoje na Nature, Antigamente a gente tinha que ir para a biblioteca e olhar a estante das revistas que chegaram essa semana. Eu ainda sou desse tempo de passar na biblioteca duas vezes por semana para ver as novas revistas que tinham chegado, que era tudo por correio. Agora a gente google, a gente clica em uma referência e lê o original do Faraday. É ser uma coisa fantástica da Wikipédia. Valéria, eu queria complementar até o que você falou, porque tem uma campanha em inglês que foi até passada para o português que chama One Live, One Half, que é um bibliotecário, uma referência, justamente uma campanha para que chame bibliotecários, que são justamente pessoas que são muito ativas na Wikipédia, justamente para contribuir, se cada bibliotecário contribuísse com uma referência, já ia mudar o estado da Wikipédia e do conhecimento na internet, basicamente. E aí, um outro adentro que eu queria fazer a fala do Valério é que nós, na Wikipédia em português, o que a gente faz muito frequentemente, até pela qualidade da Wikipédia em inglês, é traduzir os verbetes da Wikipédia em inglês para o português, isso acontece bastante frequentemente. Mas isso também, pensando nas referências, isso causa um problema, que é o fato de que os artigos da Wikipédia em português muitas vezes são artigos que têm referências em inglês ou que são de outros países que não são da nossa comunidade, que não são do Brasil, que não são da comunidade lusófona, ou seja, dos países que falam português, então Brasil, Portugal e outros países como Angola, etc. Então, a ideia é que uma coisa interessante do nosso evento aqui de hoje é justamente pensar em como a gente poderia, por exemplo, fazer uso das nossas próprias pesquisas aqui para melhorar as referências e incluir as referências em português sobre a pesquisa brasileira que precisa estar melhor representada na Wikipédia. Uma vez estando representada na Wikipédia, ela fica muito mais distribuída com os estudantes que estão fazendo uso dessas referências com outros pesquisadores e até em outras línguas também, porque tem gente que passa a Wikipédia em português para outras línguas. Ou também faz essa, eu mencionei várias vezes na minha apresentação aquela plataforma Wikidata, aquela plataforma também reúne referências. Se tiver uma referência ali em português que foi colocada na informação através do português, ela é refletida em outras línguas automaticamente e aí a pessoa pode ter ali acesso ao português também traduzido e tudo mais. Então, é muito importante a gente pensar também em como a Wikipédia desenvolve e coloca à disposição a pesquisa brasileira e como é uma forma de incentivar a pesquisa, de trazer óleo, de trazer a população, o que a gente está sempre falando na academia, como a gente sente a dificuldade de conversar com pessoas que não são os nossos pares, que estão em outras realidades. Então, a Wikipédia é justamente, eu acredito pelo menos, eu sei que eu sou muito suspeita que eu trabalho com isso, mas eu acredito que é justamente esse ponto onde a gente consegue trabalhar muito bem essa comunicação com outras pessoas fora do nosso meio e mudar a pesquisa e a educação brasileira. Pois é, só um comentário bem rápido sobre esse tópico que a gente está conversando aqui, é muito chato quando a gente tem todo aquele trabalho de escrever um paper, de ser aprovado, de ser publicado e tudo mais, isso aí eu acho que ano passado uma pesquisa dizendo que, na verdade, as pessoas acabam nem lendo esses artigos, então o número de visualizações é muito baixo, então depois de todo esse trabalho, de toda essa pesquisa que é feita ali por trás, da revisão e tudo mais, enfim, é uma pena que fique tão limitado assim, então uma vez que a gente insere esses artigos acadêmicos como referência, a gente também está dando mais visibilidade para essas revistas acadêmicas, para a pesquisa dos cientistas também, para as universidades, a agência de fomento e tudo mais, então a gente pode mostrar para vocês depois o número de visualizações de algum verbete e aí vocês conseguem entender melhor a dimensão também da coisa, porque quando as pessoas acessam a Wikipedia, especialmente nesse contexto de educação, não é só o verbete em si, então a gente dá muita atenção para as fontes que são usadas ali dentro, então por isso que as pessoas também ficam mais de quatro minutos dentro de uma página da Wikipedia, porque é realmente interessante, você vai navegando pelos hiperlinks, etc., dentro da própria wiki, mas também pelas links de referência, então é um universo que é completamente diferente da lógica de redes sociais, que o que está dado ali dentro da rede social é aquilo, muito dificilmente a gente consegue colocar um sinal de que aquilo está faltando uma referência, aquela informação não é confiável, tem toda uma política diferente ali, até mesmo como o próprio Marcelo comentou, então na Wikipedia a gente também tem esses recursos de justamente sinalizar, olha, aqui está faltando fonte, isso acaba sendo um convite para as pessoas participarem disso e também para as pessoas tomarem mais critério na hora de consumir aquela informação, que é o que falta nas redes sociais. Outro aspecto também interessante é que a Wikipedia é dada no mesmo formato para todo mundo que acessa ali, então a página principal vai ter sempre a mesma carinha para todo mundo, não tem um algoritmo ali por trás que vai fazer essa curadoria que as redes sociais fazem e que a gente sabe que hoje em dia tem muitos prejuízos, ainda mais quando a gente fala de política, então por isso também que eu sou muito fã da Wikipedia desde sempre, suspeito para falar também como a Giovana, mas a gente está aqui também para trazer essa perspectiva para vocês, mostrar em detalhes como que a coisa toda funciona, porque existe esse ímpeto voluntarista, que é o que faz a coisa, está ali sustentada, há quase 20 anos, ano que vem completa 20 anos de Wikipedia, mas é o que vai fazer a coisa funcionar então, essa base de voluntários, então são vários olhos que estão ali por trás, tem esses mecanismos da própria comunidade que faz a coisa ter uma seriedade ali dentro, e também a centralidade dentro então das referências e das fundos confiáveis que são adicionados ali dentro, então acho que são essas três coisinhas que fazem esse projeto bastante ousado e ambicioso dar certo há tanto tempo já, ainda mais nesse ambiente de evolução constante da internet, disputando espaço até com redes sociais e tudo mais, então trazer as comunidades científicas para olhar isso tem um valor muito rico, muito importante também, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Podemos passar para o Américo e depois a Márcia? Sim, sim. Talvez eu vou fazer perguntas um pouco mais técnicas, eu sou Américo Bernardo, sou presidente da Sociedade Brasileira de Metrologia, que de acordo com a Wikipédia não deve ser confundido com meteorologia. Quando o Ildeu chamou, eu recebi o convite do Ildeu, o qual eu agradeço, eu comecei a olhar a Wikipédia, talvez eu nunca tivesse olhado temas, apesar de ser um voraz consultor da Wikipédia, provavelmente eu não consultava muito sobre temas em metrologia e comecei a consultar e descobri muitos problemas, inclusive descobri um problema em metrologia, alguém mencionou, Valério, Giovanna, alguém mencionou que os cientistas, pesquisadores são pessoas que costumam ser meio chatas, dentre os chatos, os metrologistas são o Olimpo, da chatice, eles são os mais chatos de todos os chatos. Há controvérsias, mas são bastante. São bastante. E aí, então, olhando isso, eu fiquei me perguntando, foi a hora que eu falei até sobre essa questão da maratona de edição, porque não tem textos, por exemplo, que não é só arrumar uma referência. Por exemplo, o texto de incerteza de medição, ele cita fontes da década de 50 e 60, quando ainda era de teoria de erros, não vou discutir esse assunto, mas, de qualquer forma, é toda uma abordagem que foi superada nas últimas duas décadas. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para fazer. E eu achei que essa ideia de maratona de edição, eu acho que para uma sociedade como a nossa, seria extremamente importante, porque isso motivaria estudantes a interessarem-se por metrologia. Esse é um drama que nós temos, porque muito pouca gente se interessa por metrologia e nós, pelo menos, consideramos que isso é um problema. Então, eu acho que a maratona seria importante. Eu queria fazer duas perguntas. Você falou sobre essa questão de uma certa, vamos chamar assim, possibilidade de interoperabilidade, eu vou usar essa palavra, não foi a que você usou, entre repositórios e a Wikipédia. Nós temos um repositório, a Sociedade Brasileira de Metrologia, baseado no G-Space, que é aberto. Então, eu queria saber qual é o tipo de interoperabilidade que tem entre a Wikipédia e um repositório como esse. Se é possível, se é interessante, se não é. Primeira coisa. Segunda coisa é a seguinte, também falou-se sobre a Wikiversidade, e um problema que a gente tem particularmente nessa época, e aí eu estou falando como professor de Física que sou, é o acesso a conteúdos que sejam verificados, que os alunos acessem para a gente meio que também colocar nos nossos cursos, no caso, no Moodle. A gente tem um Moodle na universidade. Há uma interoperabilidade entre a Wikipédia ou essa Wikiversidade e o Moodle, de tal forma que a gente possa referenciar um conteúdo diretamente de dentro do Moodle para a Wikipédia ou, não sei, se criar classes ou alguma coisa assim. Então, duas perguntas, interoperabilidade entre repositórios e a Wikipédia e entre plataformas, no nosso caso, o Moodle e essa Wikiversidade ou a Wikipédia. E depois eu quero falar sobre essa história, mas aí, assim, essa história da maratona de edição, eu acho que é um negócio super importante, entender um pouco melhor como é que funciona isso, mas eu acho que é um assunto, eu acho que não é para hoje, mas é um assunto para ficar com estrelinha, golden topic, se for o caso. Américo, eu vou só me aproveitar justamente dessa última fala sua para mencionar que, na verdade, é uma das coisas mais fáceis que a gente consegue fazer de evento, são maratonas de edição e a gente já conseguiu fazer, olha só, cinco maratonas sobre neuromatemática. Se a gente conseguir fazer cinco maratonas de edição sobre neuromatemática, que a gente consegue fazer sobre qualquer assunto. E teve bastante gente... Neuromatemática é muito mais charmoso que metrologia, só para te dizer assim, é chique. Neuromatemática é um assunto chique, metrologia é uma chatice completa. Não, mas sempre tem gente interessada, isso que é legal da UTS. Mas vai ter sempre gente interessada, acredito que sim. E a gente faz justamente essas maratonas junto com os departamentos de ensino, então, por exemplo, a gente traz um professor que é muito interessado sobre determinado assunto, e aí ele traz os alunos dele e aí rola essa maratona. E aí geralmente tem... Depende do assunto, depende da instituição, depende do professor, o número varia. Mas a gente consegue fazer esses eventos que tratam sobre determinados tópicos, determinados assuntos. Aí se torna uma maratona sobre meteorologia, por exemplo. Então, ou a gente fez, por exemplo, várias maratonas com o Museu do Futebol para falar sobre mulheres no futebol, que era um assunto que na época estava muito em alta, porque estava rolando a Copa Feminina de Futebol. Então, tem várias possibilidades. Sobre o repositório, a sua primeira pergunta, nós temos... Bom, as iniciativas que a gente chama de GLON WIC, elas funcionam disponibilizando imagens e metadados. Essas imagens precisam estar licenciadas em domínio público, sem licenciamento, no caso, em domínio público, ou com licenças Creative Commons, que tem ali umas burocracias que eu não... Talvez, se eu falar aqui, eu vou me estender muito, mas precisa estar dentro dessas adequações. E aí, os metadados geralmente são mais fáceis, uma vez eles estando disponibilizados na internet, a gente consegue passá-los para o Wikidata, que é aquele banco de dados estruturado que eu mencionei. E aí, dentro do Wikidata, a gente tem aquele, por exemplo, aquele item que eu mostrei, do Independência ou Morte. E aí, se a gente vai lá para baixo, tem uma seção que é a seção de identificadores. Então, a gente, por exemplo, tem ali um item que eu me lembre, por exemplo, do Itaú Cultural, enciclopédia Itaú Cultural, que faz justamente uma ligação entre esses outros bancos de dados que existem. Então, existe ali uma rede que liga não só a obra em si, que a gente disponibiliza na plataforma multimídia, como os metadados que a gente também disponibiliza com as referências ligadas a esses metadados, como aos outros bancos de dados também. E aí, no caso, existem diversas maneiras, né? Então, a instituição, ela pode, por exemplo, fazer uma iniciativa do tipo e simplesmente através de pessoas dentro da própria instituição, é, claro, o ideal é que seja com o Wikimedia a gente tem residência para que não haja esse conflito de interesses, né? Da instituição editando, mas a instituição, ela pode compartilhar. A gente tem essas parcerias, no caso, o Wikimomento Brasil com quase 20 instituições, em que a gente faz esse trabalho de conversão, porque tem um modelo muito específico para os metadados entrarem no Wikidata, né? O Wikidata, ele é uma plataforma que, por exemplo, funciona, o identificador é uma letra Q com uma série de números do lado, né? tudo precisa estar dentro dessa ordem, né? Tem também propriedades, que é uma segunda maneira de classificação ali dentro, que é um P seguido de um número, né? Então, precisa estar nessa lógica. Mas é muito fácil, na verdade, a interligação entre as coisas. Se você quiser saber mais, a gente pode conversar depois também especificamente sobre o caso da instituição. Valério, você quer complementar? Talvez a segunda pergunta? Ah, acho que você está mutado. Eu, Valério? Desculpe, eu estava aqui entrando no verbete da metrologia, mas essa possibilidade, professor, essa integração é muito possível integrar os dados da metrologia com o Wikidata e o Commons. Então, o Wikidata organiza os dados, tem que ver a comunicação desses softwares, esses aspectos técnicos, mas a possibilidade de integrar isso com a metrologia na Wikipédia e nos projetos Wikimedia como um todo não tem um grande, grande potencial, até para a gente, porque, se não sabe medir, como é que faz pesquisa? A metrologia, eu já fiquei... Eu não vou fazer comentário sobre isso, não, porque eu posso criar problemas. Mas, eu acho que o exemplo do senhor, a sua pergunta, serve para todas as sociedades, nas bases de dados que vocês mantêm sobre as suas respectivas áreas, as páginas das webpages das sociedades, todas elas têm metadados e a gente pode muito bem integrar isso com o Wikidata, o João e o Eder são craques no Wikidata e o Wikidata tem um potencial assim. Eu vou, para não ser muito extenso, eu vou lembrar do Zotero, é um software desses de gerenciar referências, a gente consegue exportar a nossa referência que está no Zotero diretamente para o Wikidata. Ele importa todas as referências, isso é um... Aí, essa referência fica fácil para depois a gente citar lá na Wikipédia usando essa propriedade que, o nome da propriedade, eu estava querendo o link aqui da sociedade, eu entrei no verbete metrologia, então, eu vou abrir aqui o link do Wikidata do verbete metrologia, que é o verbete principal da sua área, né? Então, ele é um dos... Eu vou colocar aqui no... Não, eu posso compartilhar o Wikidata dele, compartilhar a minha tela que eu estou abrindo. deixe-me mostrar esse Wikidata da sua área. Aqui, share. Então, está aparecendo para vocês o item, como a Giovana falou, o Wikidata da área de metrologia. Eu vou tirar esse banner. Está aparecendo para vocês, metrologia no Wikidata. Então, esse item tem uma série de declarações e subclasses, uma imagem, e ele interliga todas as Wikipédias, o Commons, as imagens sobre metrologia, e as... Vamos ver todos esses aspectos de bibliotecas, dos identificadores, e todos esses aspectos científicos, e esse conjunto de Wikipédias que existe na metrologia. Eu acho que o senhor está exagerando um pouco, porque a metrologia é reconhecida na Wikipédia. Eu já perdi a conta aqui de quantas línguas. Eu sei que ela é reconhecida, o problema não. O problema não é que ela é reconhecida, o problema é a quantidade de usuários, mas tudo bem. É, eu vou entrar aqui no nosso metrologia, então a gente pode ver, ele já está marcado que ele tem fontes, mas que não cobrem todo o conteúdo. Ele não está Wikificado, nem a introdução dele. Wikificar é a coisa mais interessante da Wikipédia. Eu estou tentando ver uma palavra aqui para a Wikificar, que é ligar para outros verbetes da Wikipédia. Então, a gente vem cá, olha o que eu vou fazer, eu cliquei na estrelinha e a partir de hoje ele está nas minhas páginas vigiadas. Quando uma pessoa editar esse verbete, ele vai aparecer nas minhas páginas vigiadas. Então, é só, eu venho aqui, vou clicar e vou ligar no verbete metrologia, eu vou ligar aspectos teóricos a teorias científicas. Eu acho que a gente tem esse verbete, teoria científica. nós temos o verbete teoria científica. Então, os aspectos teóricos do metrologia agora estão ligados através desse o que eu estou fazendo, eu estou escrevendo, o que eu fiz? Eu wikifiquei o verbete e publiquei. Agora, o verbete metrologia está ligado ao verbete teoria científica. Essa é uma recompensa fantástica. que agora eu estou cuidando do verbete do professor Américo e estou à disposição para a gente fazer uma maratona. Depois a gente conversa melhor, até para não ficar expensos demais. Tirar mais pessoas. Mas eu achei, eu acho assim, para nós vai ser muito importante, eu acho que para a disseminação da cultura é fundamental. Eu fiz uma última só para me alongar demais, mas a questão da relação da interoperabilidade entre Moodle e Wikiversidade. Se isso... E eu saiba, não existe essa interoperabilidade. Tá. Porque o Moodle tem algumas questões que não são tão compatíveis com a Wikipédia. Então, a Wikipédia ela é toda aberta, o recurso educacional aberto, assim, totalmente aberto. Claro que o Moodle tem suas facilidades, uma das plataformas justamente mais utilizadas, mas a Wikipédia meio que se torna um pouco incompatível com algumas questões. Mas aí, gente, eu estou notando aqui que a gente está muito apertado com o tempo e eu queria propor uma solução, na verdade, eu queria propor que nós deixássemos a Érica apresentar as orientações que a gente ia ter para as atividades de hoje e aí, uma vez ela apresentando, a gente fica livre para continuar fazendo as atividades que a gente quiser e aí a gente pode continuar com as perguntas também depois. Porque eu acho que seria importante ela... Giovana, tem a Márcia inscrita que é a última aqui da minha lista que a Márcia pudesse falar porque aí a gente já passa para a Érica, pode ser? Deleza. Possivelmente é com questões relativas a você e ao Valério. Tá, beleza. Qual que é a pergunta dela? É Márcia, por favor. Oi, eu estou prestando atenção antes de mais nada, dizer que eu gosto muito desse projeto do Wikipedia, eu soube dele no nascedor, graças ao meu filho, que comparava a Wikipedia em inglês e em português para tentar ajudar no momento que chegou. Então, desde o início, na minha casa, as pessoas sempre não tiveram o menor preconceito em relação com o Wikipedia. Dito isso, eu acho que a gente... Eu não sei quanto tempo tem para falar, assim. Então, em primeiro lugar, eu acho que o que eu, como coordenadora de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, voltado para a discussão de propriedade e direito de autor, realmente me coloco e também como presidente da Associação de História, mas eu gostaria que a gente fosse por mais vagar, porque essa ideia de que isso é o Wikipedia é neutro seria muito legal se fosse verdadeiro, quer dizer, não é uma enciclopédia neutra, não existe neutralidade em lugar nenhum. E eu vou dizer por quê, porque eu sou uma especialista de conflito de terra, de grilagem, eu tenho uma equipe de mais de 60 pessoas que trabalharam nisso nos últimos 20 anos e é impactante que a palavra poceiro esteja errada, a palavra terra devoluta esteja errada, a discussão de guerra de Contestado é rasa, a questão da grilagem rasa, então eu acho que isso não é, veja bem, não é culpa, não é responsabilidade das pessoas, mas isso mostra muito claramente quais são os eixos de discussões centrais sobre o que a gente quer conhecer como história, quer dizer, a gente está sofrendo o maior desmatamento dos últimos 30 anos, grilagem é uma coisa que acontece desde o Império, há centenas de estudos sobre isso e aparece um fantástico e você abre grilagem e está lá uma coisa básica, as pessoas não têm condições de avaliar o que significa um crime contra a nação quando você tem um proprietário que detém 1% do território nacional, onde você tem grandes empresas que detêm territórios incomensuráveis, então, por isso que eu digo que quando a gente fala de neutralidade, eu estou entendendo aonde o Valério quer chegar, o máximo de objetividade possível, apontado nas evidências empíricas, no uso da fonte, mas os negacionistas são muito espertos, eles operam também com fontes, é isso que os historiadores estão se especializando cada vez que o negacionismo estão levantando, não é usar uma fonte falsa, é operá-la dentro de contextos históricos diferentes, então, quando a pessoa, o cidadão comum vai lá e olha um documento onde, por exemplo, Castelo Branco disse fiz uma revolução no Brasil, as pessoas têm de achar que se ele falou revolução no Brasil é revolução, não é golpe, por quê? Porque a língua brasileira, a língua da história é o português, não é a matemática, então, as pessoas imaginam que essa linguagem é óbvia, que basta trocar golpe por revolução, basta trocar torturados como prisioneiros, ocupantes por invasores, que você, na verdade, está mudando completamente a direção do conhecimento histórico, isso é particularmente grave porque o subceternário vem aí e a direita está se preparando, o Bolsonaro já falou que vai fazer documentário com o novo Tarcísio Mera, já a Damares, eu acabei de pedir o grupo de GT de história de gênero da Ampú para fazer uma reflexão sobre o decreto de Damares que chegou pelo Fixala para que a gente se prepare minimamente para quando chegar os editais, que é uma coisa horrorosa e aí você entra na discussão que parte do grupo de humanidade vai gostar dessa versão mais conservadora de editais sobre família que, de uma forma ou de outra, entra nas franjas para definir ou para defender o indefensável, então, eu acho que a gente precisa fazer, isso que eu quero falar, eu acho que a gente tem que parar, então, vou falar demais, acho que a gente precisa fazer uma maratona, sim, eu me coloco à disposição, sim, eu acho que a gente pode acionar as entidades em relação a isso, mas é muito importante que nós todos saibamos que nós vamos estar intervindo politicamente na clareza, no maior conhecimento dessa população que eu não tenho a menor dúvida que está usando o Wikipedia, entendeu? Porque como eu sou professora de graduação durante muitos anos em moderna e contemporânea, eu vi isso acontecendo quando só tinha em inglês, o aluno que sabia o que era a Revolução Francesa, sabia inglês, ia lá, pegava Revolução Francesa em inglês e pronto, ele tinha a prova pronta, porque era só ele traduzir, aí os professores foram percebendo que eles estavam pegando textos em inglês, traduzindo para o português para transformar, para responder a questão sobre a Revolução Inglesa em português, hoje vai ficando cada vez mais difícil porque logo depois vocês criaram a estratégia de traduzir esses textos consagrados, mas existem centenas e milhares, vocês têm razão, de termos que não são termos europeus, que fazem parte da nossa própria história e que só estarão lá se a gente fizer uma maratona, faxinais, pão de páscoa, pão de páscoa, aí 50 milhões de coisas, então, só para dizer assim, acho que a gente vai ter que fazer vários movimentos nesse sentido, mas as pessoas também precisam de clareza que a liberdade de escrever toda hora o que quiser não significa apagar a história e o apagamento, o negociamento na história não é só falar aquelas bobagens de terra plana, mas é construir um outro consenso que minimiza o poder da tortura, que relativiza a ditadura, que fala foi ditadura, mas também teve crescimento econômico, entendeu? Isso implica uma tragédia pessoal para milhares e milhares de pessoas, que já fez um acerto mínimo com o passado, nós não passamos pelo trauma, nós não condenamos os nossos torturadores, ao contrário da experiência argentina, mas chilena, então isso volta com muita força como se a ditadura brasileira não tivesse sido o que ela foi, da mesma forma como o racismo, a grilagem, entendeu? As nossas questões são muito sérias mesmo. É isso. Marcia, eu queria só, justamente porque eu falei durante a minha apresentação que a Wikipédia tenta a imparcialidade e eu concordo, eu sei que na teoria é isso que a plataforma se propõe, é isso que ela tenta, mas eu como jornalista e historiadora, eu sei que na prática não é isso que acontece. E a Wikipédia ela é um campo de batalha comunicacional, a gente vê ali todos os problemas que a gente que a gente já via anteriormente fora do ambiente digital sendo colocado no ambiente digital e aí através do ambiente digital sendo amplificado, porque todos os problemas que a gente tinha antes na sociedade agora são amplificados pelas redes sociais, pelas mídias digitais. Esse é o grande, esse é o problema atual 2020 das democracias, o Facebook derrubando democracias por aí é um pouco por conta disso. Então, e assim, esses grupos eles percebem isso realmente, e eles utilizam esses espaços, eles são muito organizados, eles estão na Wikipédia, eles por vezes se identificam dessa maneira, por outras vezes não se identificam e atuam de forma disfarçada, atuando em alguns conteúdos para tentar disfarçadamente montá-los de forma tendenciosa para o lado que eles querem. Então, é um trabalho muito difícil, muito de formiguinha, o que a gente precisa fazer, e aí eu até faço um adendo aqui, não só a gente, mas a esquerda nesse país precisa se organizar e tomar conta de alguns espaços comunicacionais e colocar ali as pautas, porque as pessoas que estão ali na Wikipédia que agem dessa maneira, elas têm tempo livre para isso. e são muito bem organizados. E assim, tem outros problemas que ainda agravam esse aspecto, que é o fato de que eu mencionei algumas vezes na minha apresentação. Nós temos um problema de gênero, de classe social na Wikipédia, de etnia racial, tem todos os problemas que a gente vê na sociedade, a gente vê na Wikipédia também. E isso é, assim, é o principal motivo desses conteúdos estarem do jeito que estão, porque são tendenciosos, temos muito mais conteúdos escritos, por exemplo, a gente tem dificuldade de escrever sobre mulheres na Wikipédia, porque tem muitos editores homens que acreditam que as mulheres não deveriam estar na Wikipédia. Isso faz com que quando as pessoas criem verbetes sobre mulheres, esses verbetes sejam muito mais alvo e sejam muito, são muito mais frequentemente deletados, excluídos, sem motivo nenhum. A pessoa chega lá e decide que vai apagar aquele verbete, entendeu? Porque eles acham, assim, para uma mulher cientista, por exemplo, entrar na Wikipédia, ela precisa ter ganhado milhares de certificações, prêmios, medalhas, com decorações para estar lá, sendo que um homem seria muito mais fácil. Então, por exemplo, tem o caso da Marielle Franco, quando ela, o verbete dela, tentaram criar um ano antes dela ser assassinada, deletaram, porque falaram que ela não era notória o suficiente, e aí só, o verbete dela só foi realmente criado depois, quando ela foi assassinada. Então, ela só, por que que uma mulher negra, lésbica, da periferia, tem que fazer para entrar na Wikipédia, não adianta ela ser notória, ela precisou ser assassinada de um jeito brutal, ter toda aquela repercussão midiática para que ela entrasse na Wikipédia. Então, de fato, é um campo, é uma luta comunicacional que se põe ali na Wikipédia, a gente precisa lutar contra isso, então, e precisamos de eventos e iniciativas que a gente converte sobre isso e converte como mudar essa situação, e eventos como esse atuam nesse sentido, mas é realmente muito difícil e eu acho que o Valério pode falar muito melhor sobre isso do que eu. Giovana e Érica, eu teria a sugestão, a Érica agora fala, talvez a gente pudesse fazer no final perguntas, mas, obviamente, pelo tempo, a gente não vai dar para fazer aquela iniciativa que a gente estava pensando, aquela atividade. A gente faz em outro momento, mas eu acho que essa discussão e essa apresentação de vocês foi muito rica eu acho que está todo mundo aqui querendo ver o que nós podemos fazer junto, eu acho que aí a Érica podia falar, depois a gente faz uma discussão final, Valério, Giovana, Érica e todos vocês, a gente conclui e vê o que nós fazemos em seguida de maneira, porque também eu tenho as 18 horas com a América, uma atividade, então eu tenho que sair. Então, vamos lá, pode ser a Érica agora, então, Giovana? Pode sim, eu vou apresentar a Érica, então, tem um textinho aqui separado para apresentá-los, deixa eu só abrir aqui, bom, é, opa, a Érica Zellini, ela é a gestora de comunicação do IcMovimento Brasil, ela é formada em comunicação social pela Casper Líbero, pesquisa ciberfeminismo, gênero e tecnologia, jornalismo computacional e humanidades digitais, foi também como eu, bolsista do jornalismo científico da FAPESP no CPI de Neuromate e atuou com comunicação para direitos humanos na Missão Paz. E ela vai fazer, então, agora a apresentação dela, Érica, abre espaço aqui para você. Bom, gente, então, antes, rapidinho, antes de começar a minha fala, sem me estender muito, que eu sei que a gente já está bem apertado aqui na programação que a gente imaginado, só expressar o que é uma honra realmente poder falar com vocês, contribuir um pouquinho hoje com esse trabalho que a gente tem construído, ainda mais nesse momento tão caótico e cheio de desinformação. Eu sou filha de dois cientistas, os dois são químicos, inclusive eles participavam dos encontros da SBPC, da SBQ também, então eu cresci nesse ambiente de pesquisa com muito brilho nos olhos. E aí eu busquei no jornalismo uma forma de conhecer de tudo um pouco e no fim acabei encontrando, então, um caminho dentro dessa enciclopédia. Então, como a Giovana mencionou também, nós duas fomos wikimedistas em residência lá no CEPI de Neuromate, misturando esse caráter científico de pesquisa com essa atividade de difusão científica dentro das próprias wikis, né? Então, falar diretamente com a comunidade científica é muito especial para mim, então eu queria deixar isso aqui bem destacado para vocês, tá? Eu acho que é um evento muito importante a gente poder ter esse diálogo com vocês, né? A gente está com um público muito legal hoje. Eu já vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, a minha fala é mais rápida, hoje, porque na verdade o propósito era falar um pouquinho da atividade que a gente tinha imaginado, que era mais no intuito de vocês colocarem um pouquinho das mãos dentro dessas plataformas que a gente apresentou para vocês, para vocês entenderem melhor quais são as dinâmicas, quais são os buracos informacionais ali dentro. Então, agora eu compartilhei aqui com vocês o link do nosso evento dentro da própria wiki, que vocês podem ir navegando aí, já dá uma olhadinha, e eu vou compartilhar aqui a minha tela. E aí vocês me interrompam, por favor, se não estiverem conseguindo visualizar, se der algum problema na apresentação, tá bom? Bom, então... A gente tem que escrever a apresentação. Isso. Então, aqui, a parte da atividade prática, né, de Tatu na SBPC, eu sou a Elie Caseline, aqui do ladinho tem o meu nome de usuário, né, dentro da wiki, e o meu contato também para vocês deixarem anotado, podem falar comigo sobre a disponibilização das broxuras também, né, que vocês tinham perguntado ao longo da apresentação da Giovana, sobre as formações de ditatonas, etc. Enfim, a gente vai conversando. Então, a proposta aqui hoje é de identificar os buracos informacionais na Wikipédia, no Wikidata e no Wikimedia Commons sobre as sociedades científicas e os seus membros associados, né, então a gente pegou esse recorte aqui, é claro que quando a gente fala de ciência, né, então a gente tem todo um universo para se explorar dentro dessas plataformas, inclusive o objetivo de todos esses projetos Wikimedia é justamente disponibilizar a soma de todo conhecimento humano de forma livre e gratuito para todo mundo, né, então a gente vai ter um trabalho eterno aí pela frente, né, então hoje o foco aqui seria sobre necessariamente a sociedade científica e os seus membros associados, tá. E aí eu vou entrar um pouco mais de detalhe no Wikidata, né, que a gente conversou bastante sobre ele aqui na discussão, é realmente uma plataforma muito poderosa, a gente tem desenvolvido uma série de projetos com base no Wikidata, desenvolvimento de ferramentas, né, ou até mesmo a integração do Wikidata com a Wikipédia e com os outros projetos Wikimedia, né, as parcerias que a gente faz com as instituições culturais acabam pegando muito esse elo com o Wikidata, né, de disponibilização de metadados, então a gente sempre gosta muito de destacar isso, né. Então, falando assim, de uma forma um pouco mais introdutória, né, o Wikidata é um banco de dados web semântico, ele faz parte daquele hall de projetos Wikimedia, ele é livre, ele é colaborativo, muito importante destacar que ele é multilingue, né, então uma vez que a gente insere uma informação ali dentro, ela é automaticamente traduzida para os quase 300 idiomas, né, mais de 300 idiomas que existem nos projetos Wikimedia, é o banco de dados secundário, né, então tem esse caráter de agregar outros bancos de dados dentro desse, dessa outra plataforma, né, então é um banco de dados de banco de dados também, de certa forma, e vai atuar, então, com a base de dados estruturados, né, e aí como que é essa estruturação dos dados, como que ele funciona necessariamente, né, então ele vai trabalhar com declarações, então essas declarações, elas são formadas por itens, propriedades, qualificadores, identificadores, eu já vou navegar para mostrar direitinho o que é cada coisa, mas só para vocês entenderem, né, então a gente tem essa linguagem aqui, né, que a Giovana tinha mencionado, então a letra Q por uma sequência numérica única que vai, então, configurar um item e a gente também tem aqui as propriedades, né, que vão trazer esse valor semântico também para essa construção estruturada dentro do Wikidata, né, então quando a gente tem um P seguido por uma sequência numérica única também, isso indica uma propriedade e aí aqui a gente liga com um outro item, né, então esses que são chamados de Qzinhos, né, que tem os Kids, eles são itens, né, então aqui a gente consegue trazer esse valor semântico para essa construção, né, deixar tudo isso ligado dentro do Wikidata, então a partir desses três elementos aqui eu consigo dizer que editatona é uma subclasse de evento, tá. Aqui eu vou mostrar para vocês especificamente o caso do item da Berta Lutz no Wikidata, é um item que está ok, ele sempre pode ser melhorado, é claro, então aqui vocês vejam que tem o nome dela, isso que a gente chama aqui de rótulo, aqui a gente tem essa sequência numérica única para ela, né, precedida pelo letra Q, e aí aqui a gente tem essa caixinha que a gente consegue então colocar os rótulos, né, e aí para editar a gente só precisa vir aqui, fazer feito o login, é claro, né, então precisa estar com o login feito aqui para você conseguir editar melhor, e aí aqui você pode ir preenchendo, né, então assim você consegue fazer esse tipo de edição aqui, e aí esse item é na verdade formado por declarações, então aqui está dizendo que Berta Lutz, né, então esse item aqui é uma instância de ser humano, e aqui tem agregado também uma referência, aí aqui nesse item a gente pode ir descendo, né, a gente vê que tem várias propriedades aqui do lado esquerdo, que aí elas vão formando então as declarações, né, então trazendo esse elemento semântico, isso aqui é na versão em português, então isso daqui pode ser rapidamente alterado para o idioma que for melhor para a pessoa que estiver acessando, né, então aqui a gente tem esses elementos, né, qual que é o sexo ou gênero dessa pessoa, o país de cidadania, enfim, todos esses itens possíveis aqui para se falar sobre uma pessoa, né, dentro do Wikidata, né, e aqui há várias ocupações, né, então você pode colocar mais de um valor aqui dentro, né, e aí eu vou descer mais para baixo aqui para mostrar para vocês que existem então esses identificadores, então além das declarações a gente tem aqui os identificadores, né, então que é esse elo com outros bancos de dados, né, então por exemplo, se eu quiser entrar aqui, né, do identificador da Biblioteca Nacional da França, eu clico aqui e pronto, eu já consigo então ter acesso a esse outro banco de dados também que vai me trazer aquelas informações, né, então que é aquilo que a Giovana mencionou sobre interoperabilidade que é bastante importante, né, e aí vocês vejam, dá para colocar um monte de bancos de dados aqui, e aí aqui a gente vê também ligações para outras Wikipedias, né, para outros projetos Wikimedia também, então no caso aqui a gente tem desse Wikiquote que vai trazer citações da Berta Lutz, né, e aí aqui também a gente pode entrar no Wikimedia Commons, né, que é uma plataforma que eu já vou entrar um pouquinho mais em detalhes, mas que é o repositório multimídia, então como a gente fala, né, de disponibilizar a soma de todo conhecimento humano, né, a gente não fala só de um conhecimento que é de base textual, né, ele também é multimídia, né, então existe esse recurso também que a gente pode colocar, então aqui no Wikimedia Commons é onde a gente vai colocar as imagens, vídeos, enfim, áudios, né, e aí voltando aqui rapidamente então para a apresentação, o que a gente consegue fazer também, uma vez que esses dados estão disponibilizados, são queries, né, então queries são buscas que a gente consegue fazer a partir de alguns comandos bastante simples até, né, então aqui, por exemplo, a gente tem duas queries que acho bacana então de compartilhar, bem rapidamente com vocês para vocês darem uma olhadinha, então em questões de segundos, né, o Wikidata Query consegue puxar para mim a busca que eu tinha feito aqui, né, então quando eu clico aqui eu consigo ver um código aqui, enfim, ele não é difícil, apesar de parecer um pouquinho, você também pode usar aqui essa parte de filtros, né, então fica um pouco mais fácil, né, para quem não tem facilidade de mexer com essa parte de códigos, né, eu mesmo prefiro mexer por aqui, e aí então, quando você roda aqui, vai devolver para a gente esse resultado, né, então aqui é uma query que está buscando as sociedades científicas que estão dentro do Wikidata, né, então, por exemplo, se eu quiser entrar aqui no item da Associação Nacional de História, aí já consegue, então, me levar para esse item dessa sociedade, né, então aqui a gente vê que é um item que está ok, mas que ele pode ter mais elementos, né, aqui dentro, né, mais propriedades que a gente chama para efetivamente dar conta da gente entender o que é a Associação Nacional de História, né, então aqui é mais no sentido de ficha mesmo, né, de metadados, e enfim, porque tudo isso vai reverberar nos outros projetos Wikimedia também, então quanto mais completo esse item tiver, melhor, tá bom, porque isso tem um impacto muito grande, tá, então só mostrando aqui rapidamente para vocês, então, um exemplo de query, né, para mostrar que esse é um recurso que existe, a gente pode fazer queries também mais complexos, né, mostrar gráficos, mostrar linhas do tempo também, e tudo isso dentro dessa plataforma aqui, né, então é legal mostrar que o Wikidata não é só a ficha por si só, né, aqui também a gente tinha uma outra query, né, que eu tinha separado aqui para vocês, que é sobre a sociedade científica, tá, então a ideia do exercício é justamente que vocês naveguem por esses itens aqui e vocês vejam que tipo de elemento que está faltando ali dentro para a descrição dela, né, uma descrição simples mesmo, né, então, por exemplo, se alguma associação aqui, né, não está, que é membro da SBPC, por exemplo, essa informação está faltando dentro do Wikidata, então vocês poderiam fazer essa marcação e eu já mostro como, tá, mas é basicamente essa ideia de navegação aqui de hoje, tá. E aí falando agora, então, né, do Wikimedia Commons, né, que eu já tinha mencionado, então, quando a gente estava sobre a Berta Lutz, então, é a biblioteca multimídia dos projetos, Wikimedia, né, então, a gente precisa, então, desse fator multimídia que pode ser, então, trazido por imagens, né, e aí podem ser fotografias, podem ser documentos de PDF, podem ser publicações, né, que estejam, então, sempre em domínio público ou licenças Creative Commons, né, isso vale também para os vídeos, para áudios, né, enfim, os outros recursos que vocês queiram colocar dentro do Wikimedia Commons, também é uma plataforma colaborativa, né, todos os projetos Wikimedia são colaborativos e vão operar, então, com as licenças livres, que a gente chama, e aí também é integrado a Wikidata e as outras wikis, tá, como eu mostrei para vocês, então, no caso da Berta Lutz. E aí aqui algumas ideias de colaboração, né, que a gente gostaria de trazer focado no Wikimedia Commons para o pessoal aqui da SBPC, que participa desse evento, né, e dessa parceria que a gente está colocando para vocês, então, a gente traz essa proposta também de trazer memória oral para o projeto do Wikimedia Commons, né, como assim? Então, se vocês produzirem, por exemplo, um vídeo sobre, um testemunho de científicas, né, e colocarem nessa plataforma, isso já tem um valor tremendo, isso também já serve para a gente, não só ilustrar os verbetes, né, mas para trazer mais conhecimento para toda essa rede que a gente está colocando aqui, né. E aí também, trazendo para esse lado das parcerias Glam Week, né, que a Giovana mencionou, né, com todo esse processo que a gente tem com várias instituições, que é o carregamento de acervos de instituições, né. Então, muitas instituições têm os seus acervos, né, às vezes eles são de difícil acesso, e se eles estão numa licença de domínio público, por exemplo, ou em uma licença compatível com as licenças Creative Commons, aí eles podem ser carregados nessa plataforma, então, e aí o alcance do acervo desse tesouro, né, que vocês têm guardado, ele pode ser mais facilmente compartilhado com as pessoas, né, que eu acho que esse é o objetivo final do trabalho que a gente faz, né, que é disponibilizar todo esse conhecimento, né, fazer todo esse compartilhamento. E aí, então, voltando para falar um pouquinho de Wikipédia, né, acho que vou trazer aqui alguns pontos que a gente ainda não conversou muito, né, ou pelo menos tentar amarrar aqui as coisas. Então, a Wikipédia é esse projeto de enciclopédia livre dentro dos projetos Wikimedia, né, o projeto mais famoso, mais conhecido, mas ele não está sozinho nessa. É muito interessante pensar como que a Wikipédia está entregada com esses outros projetos também, né, e é fundamental que tenha, então, o envolvimento das instituições para melhorar a sua qualidade, né, a gente está vivendo um momento muito complicado em termos de desinformação, desses esforços, né, negacionistas e tudo mais, então, realmente, tem um combate ali dentro, né, quando a gente tem um apoio de instituições sérias, né, científicas, então, a gente consegue criar um ambiente muito melhor e trazer muito mais qualidade da informação que as pessoas efetivamente acessam no dia a dia, né, então, qualquer pesquisa boba que a gente faça, seja no contexto acadêmico ou não, a gente pode acabar caindo na Wikipédia, né, muitas vezes a gente nem precisa passar pelo site da Wikipédia para conseguir ter uma informação que vem de lá, né, então, a gente usa esses ajudantes de voz, né, quando a gente pergunta para o próprio celular, então, muitas vezes, a informação vem direto ou da Wikipédia ou até mesmo do Wikidata, né, então, por isso que é importante que tudo esteja bonitinho ali dentro da Wikipédia na medida do possível, né, a gente sabe que é um trabalho que é infinito, né, mas, pelo menos, quando a gente faz esse trabalho de formiguinha, a gente está alterando ali as coisas muito positivamente, né, e aí, como eu tinha comentado antes, né, as fontes confiáveis vêm no centro dessa lógica de funcionamento da Wikipédia, né, então, isso é fundamental, é o que sustenta esse projeto nos seus quase 20 anos, né, que vão ser comemorados ano que vem, e que a gente tem que estar trabalhando o tempo todo em cima disso, né, Então, sempre buscando colocar mais referências confiáveis ali dentro, né, uma única referência que a pessoa coloca dentro de um verbete já faz muita diferença, né, e a gente sabe que quando a gente começa o trabalho, a gente normalmente não para numa única referência, né, então, quando vocês começarem a mexer nessas plataformas, vocês vão ver como que é fácil de editar quando você entende quais são as regras, qual que é o objetivo, né, como que se faz esse trabalho de pesquisa para você efetivamente melhorar um verbete dentro da Wikipédia, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um verbete, uma pessoa muito especial, como vocês devem saber, né, o Ernest Mürger, então, aqui no verbete dele, por exemplo, vou fechar esse banheiro aqui também, é um verbete que é muito pobre para uma pessoa que teve uma trajetória acadêmica, né, e tantas, enfim, todas as contribuições que ele teve, né, e aqui a gente vê, então, que esse é um verbete que tem uma pequena introdução, bem pequena, né, que é só uma linha, bem básica, e depois a gente tem aqui a divisão das sessões, então, aqui a biografia dele, bastante concisa, né, aqui falando sobre a carreira acadêmica também, etc, falando sobre a morte, sobre aqui os prêmios que foram recebidos, né, e aqui, então, algumas referências que estão colocadas, e aqui, então, notem que aqui a gente já tem, então, uma ligação para o Wikidata, né, aqui no caso para um controle de autoridade, mas o próprio Ernst & Burger vai ter um item dentro do Wikidata também. E aqui do lado a gente tem o que a gente chama de infocaixa, né, então, essa infocaixa ela pode ser feita da forma manual, né, de uma forma um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, ou ela pode ser feita de uma forma automática a partir do Wikidata, né, então, com as informações que estão dentro do Wikidata sobre ele, a gente consegue transcluir para o Wikipédia e ter, então, essa informação que é atualizada automaticamente, né, então, imaginem só, né, ele é uma pessoa que tem uma relevância não só para a gente aqui no Brasil, né, mas para a comunidade científica, acho que como um todo, né, então, quando a gente tiver uma informação a mais inserida no item dele do Wikidata, por exemplo, isso vai reverberar também nas outras Wikipédias, né, que tem, então, essa infocaixa automática sobre ele, então, por isso, de novo, a importância da gente ter esses elementos do Wikidata bem estruturados, bem modelados, o mais completos possíveis, né, e também, claro, com fontes confiáveis associadas, né, porque isso tem um impacto tremendo dentro da Wikipédia, dentro dos outros projetos Wikimedia e também projetos terceiros, né, que vão fazer uso, então, das informações que estão dentro do Wikidata, tá. E aí, aqui, misturando um pouquinho, então, com Wikimedia Commons, né, então, todas as imagens que a gente vê, né, tanto de foto, né, e aqui, detalhe, né, essa é uma imagem que foi tirada lá no CPI de Noromate, né, onde eu e a Giovana fomos bolsistas, né, onde o João Pechansky, que estava aqui na reunião mais cedo, também é coordenador da área de difusão, então, essa imagem está carregada dentro do Wikimedia Commons, e aqui também tem esse vídeo, né, então, quando a gente fala de memória oral, isso é bastante importante, esse é um vídeo que foi gravado em 2016, um vídeo bastante bonito, com depoimento dele, né, e acho que a fala dele aqui, dentro desse vídeo, é muito mais completa do que está aqui dentro desse verbete da Wikipédia, né, então, para vocês entenderem como é importante um recurso desse, então, às vezes, é mais fácil para a gente ter acesso a um cientista, uma pessoa relevante, né, trazendo uma fala, como a que ele tem aqui, né, do que efetivamente sentar e escrever o verbete, né, a gente pode aproveitar, então, a memória oral das pessoas também para melhorar a qualidade da Wikipédia, né. Enfim, tudo isso aqui, então, dentro da Wikipédia, aí agora eu vou mostrar para vocês, então, qual que é a proposta da atividade, né, então, a gente trazer aqui algumas reflexões, né, quais são as informações sobre as sociedades científicas que devem constar dentro do Wikidata, né, então, quando vocês estiverem navegando ali pelos itens, vão pensando em coisas que poderiam descrever melhor o que é aquela sociedade científica, né, que tipo de informação de relevância que deveria estar dentro desse item, e, consequentemente, é reverberado nos outros projetos, né, como a Wikipédia, principalmente, e que não estão ali naquele momento, né, ou que poderiam estar alguma coisa nesse sentido, tá. Pensar, então, quais que estão faltando, quais que já estão, né, e quais referências que são boas o suficiente para a gente inserir, tanto para falar sobre a sociedade científica, quanto seus próprios cientistas, enfim, tá bom? Então, essas são algumas questões que a gente queria levantar no exercício de hoje. É um exercício mais de mapeamento desses buracos informacionais, para a gente também ter uma pequena dimensão do trabalho que é melhorar essas plataformas, né. Então, apesar de ser um trabalho que é voluntário, que qualquer pessoa pode editar, independente de formação acadêmica, independente de onde a pessoa está, etc., né, se a pessoa segue as regras, né, então ela pode editar, mas, enfim, né, para vocês entenderem qual que é o desafio, né, o tamanho de trabalho que tem, porque realmente é um trabalho bastante minucioso, é um trabalho de pesquisa, de entender o que é uma referência confiável ou não, o que é uma referência que é boa o suficiente para falar ali sobre aquele assunto, né, e tratando especificamente, então, sobre as sociedades científicas, né, porque elas não estão bem retratadas ainda, né. Então, para a atividade de hoje, eu separei aqui alguns links, né, que vocês podem navegar, a minha apresentação, eu já vou disponibilizar o link para vocês verem também, tá, a página do evento, eu coloquei um pouquinho antes de começar a falar, a página do evento, ela pode ser construída depois, né, porque a gente vai ter uma série de atividades ainda com o pessoal da SBPC para trabalhar justamente em todas as áreas do conhecimento possíveis, né, que é um trabalho muito grande que a gente vai ter. Aqui eu deixei aquela query, né, das sociedades científicas para vocês terem acesso aos itens do Wikidata, né, poderem navegar ali dentro, eu separei aqui também uma lista, né, dos cientistas do Brasil na Wikipédia, então vocês podem navegar por ali para ver também quais são os elementos dentro dos próprios verbetes que estão faltando, né, e depois aqui, então, preencher a tabela disponível que a gente colocou para essa atividade, tá, então eu vou mostrar aqui rapidamente esses links, tá, para a gente dar uma revisada e aí, então, a gente já volta a conversar porque eu sei que a gente está bem apertado de tempo, mas esse é um exercício que eu acho bacana de vocês tentarem fazer em algum momento do dia de hoje, tá, então aqui a página do evento de novo, mostrar aqui para vocês, ah, uma coisa importante, né, a Wikipédia, ela não é só feita dos verbetes, né, então ela tem várias páginas de organização desse projeto, páginas de discussão, etc., e essa daqui é uma página, então, de organização de evento, né, então notem que ela não está no domínio principal, ela está nesse outro domínio aqui, tá, então aqui a gente falando um pouquinho sobre essa atividade, etc., data e local, aqui, essa é uma parte que eu acho interessante, então, de vocês já mexerem, se vocês tiverem curiosidade, é de criar uma conta dentro da própria Wikipédia, né, então, é um processo muito simples, esse daqui é um vídeo que a gente explica como fazer isso, né, de se criar uma conta dentro da Wikipédia, o vídeo tem cerca de um minuto e vocês devem levar, acho que no máximo, dois minutos para conseguir configurar a sua conta, então é bastante simples, e aí uma vez que você tiver feito a sua conta dentro da Wikipédia, você pode clicar aqui para se inscrever, né, então a gente consegue ter uma noção de quem participou do evento, é mais ou menos por esse objetivo, tá, mas enfim, quando a gente estiver fazendo outras editatonas, tiver outros encontros de edição da Wikipédia mesmo, aí a gente volta a falar desse ponto específico, mas é legal para você já ir se familiarizando, né, com as plataformas, e como que a coisa toda funciona. Aqui, na parte de atividade prática, eu já deixei, então, esses slides que eu acabei de mostrar para vocês, vocês podem clicar aqui para ter acesso, ou aqui, e aí eu vou mostrar para vocês rapidinho o que está aqui dentro do Wikimedia Commons, então para vocês verem que vocês podem carregar arquivos de diferentes formatos, né, então aqui consegui carregar um PDF, né, então só fazendo essa observação, aqui então dizendo que esse evento é organizado por nós, aqui o Movimento Brasil, com o pessoal da SPPC, e aí aqui a gente tem uma parte de listas, né, então aqui é uma parte que a gente também vai organizar depois, e é só para indicar para vocês também que links vermelhos dentro da Wikipédia são páginas que ainda não existem, mas que elas podem existir no futuro. E aqui a gente tem uma lista de sociedades científicas associadas à SPPC, então notem aqui, né, quantas, quantos links vermelhos a gente tem em comparação com os links azuis, né, então a gente realmente vai ter bastante trabalho só para criar os verbetes das sociedades científicas, né, imagina então melhorar os que estão aqui dentro, né, então, ah, vou mostrar para vocês um exemplo aqui, de química, né, então eu falei que os meus pais são químicos, que eles participam dos eventos da SBQ, então eu dei uma olhadinha aqui no verbete da SBQ, e olha só como ele está pobre, né, então é um verbete muito pequeno, e notem aqui, então, que ele tem essa marcação de que é um verbete que não cita pontos confiáveis e independentes, né, então aqui tem o pedido para ajudar a inserir essas referências, né, para melhorar todo esse bloco aqui, né, e aqui quando você vai em ver histórico, né, que esse é um recurso que a gente acaba não vendo muitas vezes quando a gente está só acessando a Wikipédia como leitor, né, mas quando a gente clica aqui em ver histórico, a gente consegue ver, então, todo mundo que já participou, então, da construção desse verbete, e aí eu vi aqui, inclusive, que a última pessoa que fez a edição desse verbete foi justamente o Valério, que estava aqui, então, com a gente, né, conversando hoje, né, o Valério tem esse usuário que é o Isocactus, né, vocês podem criar usuários com o nome que vocês quiserem, desde que não seja o nome ofensivo, alguma coisa nesse sentido, tá, e aí aqui ele adicionou, então, essa marcação, né, de que ele estava sem fontes, então, esse é um trabalho também que pode ser feito aqui pelos voluntários dentro da Wiki, né, então, identificar se o verbete está bom ou não, no sentido de se tem fontes ou não, o que está faltando, né, se precisa ser o o que está do antes, né, e aí aqui a gente pode ir vendo também as edições anteriores, né, então, olha só que tristeza isso, né, um verbete que existe lá desde 2007 e que ele está pobre até agora, né, até 2020 chegou assim com essa carinha, aí se a gente olha aqui, essa foi a primeira versão dele, então, logo que esse verbete foi publicado, ele estava assim, e para vocês verem, então, que a coisa já deu uma melhorada, né, está mais formatado, mas ele ainda não dá conta de dizer o que é a SBQ, né, todo o seu histórico, dos eventos que promove, né, e enfim, então, a atividade de hoje é focada nisso, né, também, né, de dar uma olhada nesses verbetes da Wikipédia para entender quais são as informações ou as seções, né, que poderiam estar aqui dentro e que não estão nesse momento para a gente começar a mapear esses buracos informacionais, né, então, recapitulando, né, se a gente vai fazer esse trabalho de identificação tanto nos verbetes da Wikipédia que já existem nas sociedades, pode ser dos cientistas também, né, se vocês acharem mais interessante, mas acho legal trazer, né, das sociedades, já que a gente está tendo essa primeira conversa aqui com a SBPC, e também fazer esse mesmo exercício dentro do próprio Wikidata, né, que acho que é uma plataforma que ela não é tão conhecida quanto a Wikipédia, mas que também tem o seu valor fundamental, então, dentro da operação desses projetos hoje em dia e do que a gente, enquanto Wikimovimento Brasil, faz, né, então, eu compartilhei aqui no chat anteriormente também aquele trabalho que a gente desenvolveu com o Museu Paulista, né, e ele foi todo baseado em Wikidata praticamente, né, então, desde o desenvolvimento de ferramentas, né, que aí é um pouco mais de perfumaria também, né, mas acho que até em termos do próprio carregamento de metadados, né, que é fundamental para a gente conseguir, então, ter uma base, né, de onde começar a desenvolver não só ferramentas, né, mas outros projetos dentro da Wiki, a gente tinha mencionado aqui, eu vou só falar um pouquinho dessa ferramenta, porque a gente comentou aqui, né, sobre o CP de Neuromate, né, Wikimedistas em Residência e tudo mais, eu estou falando de integração de Wikidata, Wikipédia, acho que faz sentido mostrar para vocês, eu sei que está um pouquinho cansativo muitas coisas novas, mas prometo que eu finalizo aqui, né, então a gente tem essa ferramenta aqui, que é o Enbabel, é uma ferramenta que foi criada, então, na Bolsa de Jornalismo Científico, que eu tive lá no CP de Neuromate, uma pesquisa de jornalismo computacional e narrativas estruturadas, né, com base no Wikidata, então a proposta era de criar uma ferramenta que é desenvolvida em linguagem de lua para gerar um rascunho de verbete, com base nas informações que estão cadastradas dentro do Wikidata, né, então para verbetes, né, que seguem uma narrativa que é muito semelhante, né, então, por exemplo, museus, bibliotecas, obras de arte, até sismos, né, a gente percebe que existe um padrão ali na forma como a narrativa enciclopédica é estruturada, né, então uma vez que a gente tem os itens sobre esses assuntos no Wikidata, a gente consegue então colocar dentro de uma narrativa estruturada dentro da Wikipédia e criar um passo inicial de desenvolvimento, então, desses verbetes, né, então, aí é uma ponte, né, de integração do Wikidata com a Wikipédia, e aí esse verbete ele não é publicado direto, então ele fica na página de testes do usuário e aí esse é um outro recurso então que eu quero mostrar pra vocês que aqui em cima então vocês vejam tem aqui o meu usuário, né, que tá feito um login, aqui a gente tem a página de discussão que é uma parte onde outros usuários podem me deixar recados, podem me dar informes, coisas do tipo, e aqui a gente tem página de testes, então a Wikipédia ela não é uma zona, né, então ela tem várias formas aqui, então, de comunicação entre a comunidade, tem as suas regras, tem tudo isso e também tem uma parte de testes onde as pessoas podem fazer rascunhos, né, isso é bastante importante principalmente pra quem tá começando a editar agora, né, então só lembrando pra vocês então que é um recurso muito comunitário, que ele não é só dito voluntarista individual, né, mas que também tem esse teor comunitário de comunicação, de determinação do que que é relevante, o que que não é, né, definir os critérios de notoriedade e de ficar então sempre verificando o que que tá bom e o que que não tá, mas também tem espaço pra inovação aqui dentro, né, então tem espaço pra esse tipo de pesquisa científica que a gente fez com o Neuromate, por exemplo, na área de difusão, né, então é um projeto que foi bastante ambicioso, né, mas que ele deu certo, inclusive a gente desenvolveu um projeto mais ambicioso ainda, que foi pra eleições brasileiras, né, então teve um impacto muito grande, porque logo antes de eleições as pessoas costumam verificar os verbetes da eleição passada na Wikipédia, né, só que municípios que são menores, eles não têm uma boa cobertura jornalística em cima disso, se não tem uma boa cobertura jornalística em cima disso, então dificilmente tem fontes pra esses verbetes serem criados, né, então se cria aí uma bola de neve de desinformação também, de falta de acesso à informação, então com essa ferramenta aqui, conectando então com o banco de dados do TSE, que é jogando ele dentro do Wikidata e colocando então dentro de uma narrativa estruturada, a gente consegue gerar com alguns poucos cliques verbetes então pra essas eleições que antes elas eram mais negligenciadas, e aí com isso a gente consegue melhorar a forma como as pessoas acessam esse tipo de informação que é essencial pra decisão de um bom voto, né, que as pessoas costumam esquecer em que elas votaram, ou até mesmo esquecer como que foi a eleição passada, né, então eu vou mostrar aqui pra você, a função municipal de Blumenau em 2016, né, então Blumenau não é um município tão pequeno, mas a gente fez pra municípios menores, eu só quero mostrar aqui pra vocês, eu prometo que é a última coisa, tá, então esse vermelho todo aqui, ele foi gerado com essa ferramenta, né, então, claro, teve a revisão humana em cima disso, mas pra vocês entenderem o potencial todo que essa ferramenta que a Wikidata tem, aliás, a plataforma, né, que a Wikidata tem em termos de integração e de desenvolvimento que a gente pode criar, então, esse texto aqui de introdução, ele parece que foi escrito por um humano, né, ele tem essa carinha de texto enciclopédico, né, ele tem um padrão enciclopédico também, né, que a gente vê se repetindo em outros verbetes, mas na verdade ele foi criado a partir dessa ferramenta, né, e, enfim, a gente vê que tem as hiperligações também, né, direcionando para outros verbetes, aqui a gente tem a infocaixa, né, trazendo então um resumo da eleição, uma infocaixa bem bonitinha, e aqui a gente também tem os resultados daquela eleição, então, esses dados aqui, eles foram tirados da base do TSE, né, que é a base mais confiável que a gente pode ter se a gente está falando de uma eleição, né, então a gente consegue construir aqui, né, uma tabela, né, com os resultados, tanto de primeiro turno quanto de segundo turno e deixar isso no formato de tabela e também no formato de texto e tudo isso automaticamente, né, e aí a gente consegue inserir mais referências também, né, então a gente usou o portal do UOL Eleições para adicionar mais referências, né, que não só o TSE, enfim, colocando outras, é, outras coisas de Wikipedia, né, então a gente tem aqui as categorias também, né, a gente tem aqui o que a gente chama de 9box, né, para ir navegando, então, sobre as outras eleições municipais que aconteceram, então, naquele momento, então a maior parte do que está aqui foi gerada automaticamente, né, então nesse recurso de integração dessa ferramenta Embabel, no contexto, então, de desenvolvimento de uma pesquisa apoiada pela FAPESP também, né, então tem muito espaço para a gente brincar dentro da Wikipedia, mas eu fico feliz se a gente conseguir sair desse encontro, né, ou pelo menos dessa parceria que a gente está apomentando aí com a SBPC de melhorar os próprios verbetes e os itens no Wikidata, tá, então os links que estão aqui, eu já tinha jogado o link de novo aqui no chat e aí a gente vai trabalhando em cima da tabela que acho que foi a única coisa que eu não mostrei para vocês, tá, então aqui a gente construiu essa tabela, ela é bastante simples, né, de ser navegando, então aqui você vai colocar o título do verbete que você vai trabalhar, né, então, por exemplo, eu posso colocar aqui Sociedade Brasileira de Química, né, aí aqui o status Melhorar ou Criar, né, então aqui o status seria Melhorar, área de conhecimento, química, né, e aqui a gente vai seguindo, então, imagem, né, eu deixei aqui algumas observações para ficar mais claro o que a gente quis dizer em cada uma dessas colunas, né, mas vocês podem pesquisar direto no Wikimedia Commons, né, existem imagens sobre a SBQ dentro do Wikimedia Commons, aí aqui referências, né, quais possíveis referências podem ser usadas para melhorar essa entrada nas wikis, né, e aqui então considerando tanto Wikidata quanto a própria Wikipédia, aqui no Wikidata também, né, opa, existe o item dentro do Wikidata, se sim, qual é o KID, né, qual que é aquela letra Q seguida por uma sequência numérica única, tá, que aí fica mais fácil da gente conseguir identificar. No Wikidata há rótulos para outras línguas? Quais? Então, vocês lembram que aquela primeira caixinha que eu mostrei para vocês era do rótulo, né, que é onde você podia colocar o nome daquele item, uma rápida descrição do que é aquilo e depois também outros nomes pelo qual aquela coisinha ali é conhecida, tá, e aí aqui o nome do responsável é o nome da pessoa que está preenchendo a tabela aqui e dizer de qual sociedade científica você faz parte, tá, aí aqui a gente deixou essa tabela então dividida em biológicas da vida, exatas, humanas e tecnológicas, que a gente consegue então navegar um pouquinho melhor por tudo isso, mas, enfim, é essa a proposta da atividade, se vocês tiverem dúvidas a gente está aqui, a gente está muito apertado de tempo, eu estou vendo aqui que já são 10 para 6, meu Deus, mas essa era a proposta de hoje para vocês. Não temos mais tempo. Ixi! Mas, enfim, talvez só para mostrar para vocês, então, como navegar pelas plataformas, né, e a gente fazer esse exercício depois em algum momento de identificar quais são os buracos informacionais, né, porque realmente é muito trabalho para ser feito quando a gente pensa só na sociedade científicas, né, imagina quando a gente vai falar da própria ciência, né? Beleza, eu acho, muito obrigado, Érica, acho que você deu um apanhado legal de possibilidades que a gente pode fazer, já colocou um exercício para casa, que nós vamos fazer aqui, pode ser, pode ser a lição de casa também. Para todos nós aí, eu vou depois, ô Giovana, certamente foi muita informação, o pessoal aqui está me mandando mensagem, assim, eu preciso de um tutorial, é muita informação, mas todo mundo acho que ficou entusiasmado, eu acho que esse quadro que vocês deram, eu acho que foi muito significativo, a gente pode, eu acho que todos concordam, Márcia, Ronaldo, Américo, o Nelson Estuda, do Enio, o pessoal que está aí, que a gente pode contribuir sim, eu acho que a gente está interessado nisso, a gente, eu estou até imaginando aqui, vou propor para as outras entidades, a gente criar um grupo de trabalho da SBPC especificamente sobre isso, a gente pensar aqui, juntar algumas entidades, não é, Márcia? O Pilate, o Ronaldo, as entidades estão mais ligadas aqui, a gente criar um grupo de trabalho para a gente pensar que tipo de atividade nós podemos fazer junto com vocês, vocês abriram um leque imenso, cada um de nós aqui está pensando em N outras coisas possíveis, a gente cria um grupo de trabalho, isso não é para enrolar, não, é para a gente fazer, para a gente tornar a coisa mais operacional e mais ágil, porque a dimensão de trabalho é imensa, todos nós aqui também, o pessoal é muito, tem muitas atividades acadêmicas, científicas, etc., a gente cria um grupo de trabalho, não é, Valério? Aí a gente mantém em contato com vocês todo o tempo, não é, Giovana? A gente vai marcar uma próxima, a gente pode fazer um balanço do que foi hoje, a Áurea aí pode, nós temos muitas ideias, essa iniciativa de pegar, por exemplo, as sociedades científicas e fazer já imediatamente essa questão, a gente já pode ter isso como um parâmetro imediato, a Marcia citou ali também o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente pode ver isso também, que eu acho que é uma iniciativa muito importante, que a gente dá força para a ciência brasileira nos seus programas mais robustos, né, e eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, infelizmente ou infelizmente, não, porque a gente ficou aí quatro horas com atividade intensa, então, felizmente, fizemos atividade intensa com muita gente, alguns reclamaram que tiveram de sair, mas a gente volta a contatá-los todos, eu estou vendo Hernandes aí, Marcos Dantas também, que é um grande especialista, aí pode até pensar, né, na CGI, né, Marcos Dantas, como é que a gente pode, você que é representante nosso no Comitê Gestor da Internet, que é um, né, algo importante, e a gente pode conversar, a Kátia Mansur está entrando agora, olha como é que ela chegou atrasada, mas é uma grande companheira da geologia, e certamente vai nos ajudar muito. A minha sugestão, então, é que a gente crie um grupo de trabalho, o Nelson Studer tem certeza que está sentando ali na cadeira, e ele está preocupado em fazer o Portal da Física ser estrelado, se ele colocar isso como meta, ele vai conseguir fazer isso. A gente não discutiu algumas coisas muito importantes que eu gostaria de... Eu estou almoçando, meu Deus! Pois é, pois é. A gente pode, a gente tem uma interação também com o pessoal de Portugal, aí a gente pode pensar também o que a gente pode fazer em conjunto em toda a comunidade lusófona, né, a gente tem, o André que estava aqui, tem uma atividade educacional muito legal em Moçambique, a gente pode fazer várias coisas também integradas com outros países aí da língua portuguesa. Eu queria saber se vocês querem fazer algum comentário final. A minha sugestão é que nós da SPC vamos fazer um grupo de trabalho, vamos pensar tudo isso, vamos já começar cada um de nós aqui fazer o seu exercício de casa, viajar, ter ideias, e no momento seguinte nós começamos de novo para fazer esse balanço, né, Giovana, do que a gente fez e do que a gente concretamente pode avançar em conjunto. mas eu acho que eu queria agradecer muito, enormemente a todos vocês, o pessoal todo que assistiu aqui também, que participou. Eu acho que a gente está dando início a uma iniciativa que pode ter uma repercussão muito importante para a difusão da ciência, a preocupação com a qualidade, com a história, com toda a ciência brasileira, com a educação brasileira. Eu acho que a gente tem muita gente boa que pode ajudar. Se a gente fizer isso de uma maneira articulada, a gente pode certamente trazer uma contribuição significativa. eu queria saber, aí, Giovana, Valério, o que vocês acham? Eu concordo 100% com você, não só temos a lição de casa da Érica, da tabela, de preencher ali com as possibilidades já de verbetes que podemos criar e melhorar, mas eu acho que o principal encaminhamento desse nosso encontro de hoje é, de fato, pensar nessas parcerias, iniciativas, desse grupo de trabalho, desse grupo que nós podemos montar. Eu, pessoal, individualmente, Giovana, me coloco à disposição, mas eu sei que o Wikimovimento Brasil inteiro também se coloca à disposição. A gente só tem que, de fato, marcar a data do próximo encontro. É isso. Por mim, é só esse aspecto. Mas eu acho que a gente deve, de fato, fazer um balanço, pensar no que a gente quer fazer daqui para frente, pensar em estratégias também, acho que é sempre muito importante pensar em como que a gente pode agir, qual que é a melhor estratégia para lidar com tudo isso. A gente sabe que é muita informação, que é um universo muito complexo, que está aí há 20 anos, então é um trabalho com um universo que já tem um trabalho de muitos anos e por isso é muito complexo, mas a gente se coloca à total, toda a disposição de vocês para não só ensinar e oferecer tutoriais, guias, orientações, como montar todo esse projeto, esse grupo de trabalho, ou o que quer que seja que a gente que venha de encaminhamento dessa nossa atividade de hoje. E queria agradecer também muitíssimo, porque assim, para a gente foi uma, assim, não tem nem palavras para descrever a honra que foi conversar com vocês hoje, apresentar para vocês. Posso só fazer uma observação final? Espera aí, Alda, só um segundo. Certamente, ter muitas dúvidas, a gente vai montar o nosso trabalho com as entidades científicas que interessadas, a gente chama vocês para participar desse grupo, a gente discutir, nós vamos levantar muitas questões que certamente ficaram ainda no ar, que não houve tempo, e a gente vai fazer esse exercício para ver como é que a gente aprende a fazer essas coisas. Nós queremos entrar nessa questão para valer, essa da SBBC, pelo menos, eu acho que as outras sociedades que estiveram aqui também manifestaram isso, não é, Ronaldo, todo mundo aí, eu acho que a gente tem que fazer isso. Áurea, por favor, você tem um comentário? É só um comentário final, assim, a gente vai ter o chat, o arquivo do chat, que a gente pode compartilhar com vocês, com todos que participaram aqui, porque teve gente que saiu no meio, esse encontro também foi gravado, então a gente pode disponibilizar, assim como a gente foi solicitação da própria, da Wikimilio, do Movimento Brasil e eles vão disponibilizar, mas a gente compartilha com vocês todos que estiveram aqui presentes ou outras pessoas que poderiam participar, que o professor Lildeu achar conveniente e é isso, então, estamos aí para marcar, então, o próximo, o próximo encontro, tá bom? É isso que eu acho que foi a Érica que falou aí agora, podemos passar orientações mais detalhadas por e-mail para todo mundo, claro, o dia passar para a gente, a gente distribui para o pessoal e a gente vê as dúvidas e a gente vai montando também um certo tutorial, porque cada entidade científica também vai buscar, talvez, uma inserção diferente, diferenciada, e esse aspecto também fundamental da gente conscientizar a nossa comunidade científica, acadêmica, educacional, que é importante a gente usar os nossos conhecimentos para poder ajudar iniciativas como essas, colaborativas, que vêm na contramão do momento que a gente está vivendo, que são iniciativas solidárias, a gente tem que também sair um pouco da nossa casca acadêmica e buscar um contato com a sociedade mais intenso e a Wikipédia é certamente um mecanismo importante para isso. Se alguém não tem alguma coisa a dizer ainda, Valério, eu sei que vamos nos despedir todo mundo, Valério. Eu quero só mandar um abraço cordial, forte a todos, reforçar a nossa admiração pela SBTC e nós vamos programar e sistematizar e organizar tudo isso para dar voz aos cientistas brasileiros na Wikipédia e vocês contem com, eu posso falar pelo grupo de usuários da Wikimedia e também em nome da Wikipédia porque a Wikipédia ouve os cientistas, não os negacionistas. Nós somos solidários e todos, nós temos uma grande afinidade de objetivo com a Wikipédia e o Wikimovimento Brasil e todas as plataformas do Wikipédia. É uma honra que não dá para, não há palavras para que possa expressar a presença de 20 presidentes e membros da SBPC que até hoje para mim eram só referências. é um prazer muito grande. Eu agradeço o professor Ildeu, parabenizo pela iniciativa de a gente sair da nossa torre de marfim. É isso que nos motiva muito e nos orgulha também da SBPC. muito obrigado, Valério. Prazer vê-lo a Kátia. A Kátia chegou no derradeiro minuto, mas ela certamente vai ser uma das pessoas que vai colaborar muito, é uma das pessoas que mais conhece geologia, gosta muito, é uma grande professora, então certamente vai ser muito importante para todos nós. Obrigada, professor. Eu queria agradecer a todos vocês a presença aqui. Kátia, depois a gente passa aqui as informações, a gente vai compartilhar um pouco isso e eu vou consultar a sociedade, a gente gria um grupo de trabalho e damos partida aí à Áurea, a gente fica em contato o tempo todo aí no grupo para a gente poder dar sequência a isso. E faça um exercício de casa aí também, que hoje vocês têm um exercício de casa legal para fazer, todo mundo. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês, fiquem bem, cuidem-se e vamos em frente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, pessoal. Até mais. Valeu, Ideu. Um abraço a todos. Eu quero um autógrafo no seu livro. Bom, prazer, Valério. Quando a gente puder ter presencialmente, obrigado, obrigado. Vi que você tem interesse comum, coisa boa. Valeu, obrigado. Obrigado, Valério. Mas vamos combinar, vamos potenciar esse autógrafo aí, com todo o prazer. Promessa é dívida, professor. Uma honra. Obrigado, Valério. Um abraço a todos. Eu vou sair, que daqui a pouquinho eu entro em aula de também. Um grande abraço. Até mais. oning, amigos. Não caso suais decider. Obrigado. Boa. 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 E aí